Fala aí, empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial. Este bate-papo bacana para falar de histórias de vida e empreendedorismo, certo, Samuquinha? Certíssimo, André dos Reis. Quem que você imitou agora? Nossa amiga jornalista aqui. Não vou falar o nome, né? Não é. É aquele que fala, ponto final, exclamação, não é ele que fala? Eu não sei qual que é esse. Não, eu não sei o que. Mas na verdade a ideia foi imitar aquela nossa amiga que assustou a sua esposa. Ah, toda hora você fala. Não foi a minha esposa, ela assustou eu mesmo. Misericórdia, eu estava com o fone de ouvido e a mulher foi aquecer a voz. Meu Deus, mas deu para escutar uns cinco quarteirões assim para frente. E estamos aqui, gente. Quarta-feira, né André? Tomou todas. Tomou água da placenta. É, todas e mais algumas. E muito obrigado a vocês que fazem parte aí do nosso canal do YouTube, tem acompanhado nossas histórias, tem compartilhado os cortes, né? E muito, valeu mesmo, né? A gente tem tido um feedback muito bacana e você que também quer fazer parte desse time aqui do podcast Mundo Empresarial, quer sentar aqui e contar a sua trajetória inspiradora, é só mandar para a gente um direct, falar com a Raíssa, com o Amher, só comigo mesmo, tá? E falar, fazer todos os trâmites aí, né André? Para vir até o estúdio da Global Mini Digital, participar do podcast. Graças a Deus, todo mundo que chega aqui tem quase que uma opinião unânime de dizer sobre a estrutura do local, cenário, né? Recepção. E isso para a gente é muito bacana, né André? E a recepção. E a recepção, o cafezinho e tudo mais. Cafézinho, pão de queijo, hoje tem pão de queijo, tem bolo de chocolate, tem suco, tem coca, tem café. Café é o que mais tem aqui. Chá, agora eu tomo chá, não estou tomando café. Então, pois é, se você tiver a oportunidade de vir até aqui, vai ser também muito bem recebido, viu? Aqui já passaram... Como você merece. Muita gente, já passou muita gente legal. Muita gente bacana. Geraldo Rufino, Rinaldo Faria, Faísca. Isso, Faísca. Tanta gente legal. E os empresários também que fizeram parte, alguns do programa Mundo Empresarial, depois vieram aqui ao podcast. Porque na reportagem a gente conhece até as pessoas, né? Mas é de uma maneira mais rápida, porque a gente condensa uma história de 30 e poucos anos em 2 minutos e 30 de VT. Mas aqui no podcast nós temos pelo menos mais de uma hora, né André? Para ouvir e conhecer a fundo, né? Samuel enrolando, falando um monte no começo aqui. Isso. Lembrando sempre que na técnica... Vai logo, vai logo. Chama o convidado, né? Quem está na técnica? Isso. Na técnica é os de sempre. É os de sempre. Você já sabe quem está na técnica. Os próprios. Lucas, Aldo e Alê. Hoje nós temos uma plateia aqui, ó. Hoje temos. Tem 72 pessoas aqui. Vocês imaginem o tamanho que é nosso estúdio, né? Quer conhecer? Está aqui, ó. Veio para cá. Os dados da provocação. E a gente vai começar, né André, com esse casal incrível, proprietários dessa empresa que eu vou falar já. E daqui a pouco a gente recebe também outros componentes. componentes também dessa empresa, tá? Exatamente. E, bem, quem está conosco hoje, gente? São dois convidados, na verdade, né André? Casal, como eu disse, super bacana. Proprietários da Lubimaster. Empresa no qual eu estive pessoalmente lá com a equipe e conheci a linda estrutura. Assim como também... Além do quê? A estrutura. E as pessoas foram muito bem recebidas aqui. Lá também eu fui muito bem recebido. Nós, né? Todos da equipe. Lubimaster, gente, uma empresa brasileira especializada em soluções de lubrificantes industriais. Como o André já disse, fundada em 87, 36 anos de trajetória, no qual a empresa se destaca por sua inovação, qualidade, possui certificado ISO 9001 há mais de 24 anos, tá? Equipe aí liderada e composta por profissionais com vasta experiência na área de administração, engenharia elétrica e finanças, viu? A Lubimaster, gente, ela tá aí em vários setores, no mercado têxtil, metal, mecânico e também oferece uma gama de produtos de lubrificantes para cada segmento. A gente vai conhecer não só sobre a Lubimaster, mas também sobre esse casal querido, que desde já agradeço a Márcia Altman Lopes. Altman. Isso, seja bem-vinda, sou isso. Obrigada, obrigada. E o querido Odair Lopes, sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial, viu? Muito obrigado. Então, à vontade, estou confortável. Sim. Ah, tá ótimo. Então, aí com a aguinha bioleve. Aguinha bioleve pra vocês. Isso, tá? Fiquei à vontade. Vamos começar. Comece, Samuel. É isso, gente, olha. A gente, o podcast é enveredado pro empreendedorismo, né? E a nossa ideia é sempre causar nas pessoas um insight, uma, realmente, alguma ideia, pessoas que às vezes querem, como vocês um dia sonharam em empreender e hoje, né, há muitos anos são sucesso naquilo que fazem. Mas, Odair, você começa a sua carreira empresarial, profissional, como? Porque a Lubimaster surgiu há 36 anos. Eu sei que você deve estar com 38, mas quando começa a sua saga empresarial, assim? Bom, ela começou, na verdade, próximo dessa data, né? Em 86. 86. Antes do André nascer? Antes. É, estava sendo feito, acho. Antes dele nascer. Eu, pelas contas, foi em setembro. Você nasceu em que dia e mês? 13 de junho. Junho. É quase. Quase. Quase essa data, né? A Lubimaster nasceu em 28 de julho. Olha só. Olha. Pertinho. Perto. Exatamente. Então, nós estamos ali. Estamos ali. Você está com muita experiência também, né? Estou. Assim como a Lubimaster. Bem vivida. E começa ali? Isso. Começou ali, na verdade. Não exatamente nessa data, porque essa data foi formalizado o que a gente tinha pensado. Na verdade, a ideia começou e foi prosperando uns dois anos antes, talvez. Mais tempo, mais tempo, um pouquinho, eu não saberia precisar em que momento isso veio na vontade, né? Mas ela se formalizou em 28 do sete de 1987. 87. Aí começou a Lubimaster. Formalizada nos papéis. Mas, verdadeiramente, ela iniciou as atividades mesmo em janeiro de 88, né? Perfeito. Porque até então eu estava empregado, eu já tinha, vamos dizer assim, iniciado a empresa, mas ela não estava ativa, vamos dizer, né? Começou, verdadeiramente, em janeiro de 88. 88, sim. Foi aí que ela começou. Legal. Muito legal. E você já estava, como você disse, empregado, né? Antes, quando surge assim o nascimento da empresa. Como que começou, da onde veio a ideia para trabalhar nessa área específica, né? Bom, é porque eu já tinha um conhecimento, né? Porque, na verdade, a minha experiência sempre foi na área de vendas, né? Sempre foi trabalhando como vendedor. Então, eu não tinha, vamos dizer assim, conhecimento técnico de algumas coisas. Conhecia, mas superficialmente, como vendedor deveria saber o produto que eu estou oferecendo. Mas, a minha experiência sempre foi como vendedor, né? E como vendedor, eu, assim, sendo, não querendo, mas eu, não é uma modéstia, mas eu sempre fui muito ativo. Eu sempre fui, eu sempre obtive bons resultados em vendas, né? E esses resultados nem sempre eram reconhecidos ou eram valorizados, né? Então, eu me sentia sempre que faltava alguma coisa, né? E o que a gente faz, muitas vezes, a gente é o resultado financeiro, mas você também espera o reconhecimento de quem trabalha com você, de quem é seu superior, né? O dinheiro não é tudo. Não. Não é? Então, faltava isso, né? Faltava isso. E, então, aí eu falei assim, bom, já que essas, não consigo me realizar plenamente nessas questões, eu vou tentar alguma coisa por iniciativa própria mesmo, alguma coisa nossa mesmo. E assim foi, né? E assim foi que me provocou, vamos dizer, a ida ou a vinda por uma empresa para começar um negócio, né? Foram algumas insatisfações, talvez, coisas que não se enquadravam ao que você pensava e imaginava, que fez com que você viesse a empreender. Exatamente. Legal. Mas tinha algum segmento que você pensava? Ou esse segmento de lubrificantes, da Lubmarc, que é a que vocês atuam, chegou assim até vocês de que forma? Específico, né? Porque é bem específico. É, então, assim, como eu já tinha, vamos dizer assim, uma experiência nessas áreas de química e lubrificantes, eu falei assim, não tenho porque eu trabalhar em outro segmento, é isso que eu conheço. Você vendia isso aí já? Já. Ah, então você sabia o potencial do mercado. Já vendia, já tinha essa experiência, né? E era isso que eu poderia fazer, eu não iria fazer algo diferente, né? Agora, na área de lubrificantes, na época que a gente começou, sempre foi muito forte os lubrificantes derivados de petróleo. E eu queria alguma coisa que não fosse derivada de petróleo, né? Então, eu fui em busca de algumas coisas sintéticas, né? Porque você tem hoje produtos que atendem a lubrificação, hoje muito mais forte, na época quase não tinha, mas eu não queria, vamos dizer assim, ingressar nessa área de lubrificantes minerais, que fossem derivados de petróleo e dependente de petróleo. Porque a oscilação de preço é ruim, alguma coisa assim? Não, é porque o mercado mesmo era muito fechado, era muito restrito. Eu não tinha, eu sabia que ia ter muita dificuldade, né? Ingressar nesse segmento e ainda mais trabalhando com produtos derivados de petróleo. E eu fui, acho que um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer fantasioso, mas eu queria alguma coisa diferente, né? E aí, veio algumas ideias, vieram algumas ideias, eu pensei em algumas coisas sintéticas, mas eu percebi que depois que eu saí a campo para tentar levar esses produtos, eu tinha uma certa dificuldade, eu não conseguiria abranger o que eu queria. E os próprios clientes, aquelas pessoas que começaram, vamos dizer assim, me abriu as portas, me pediam outras coisas, né? Então, como é que eu vou trabalhar? Com um produto só, sendo que aquele cliente me pediu alguma coisa que eu não tenho. Então, eu vou ter que ingressar nessa área de lubrificantes derivados de petróleo. Então, o que eu iniciei verdadeiramente, aqueles produtos, houve uma evolução, né? Mas foi muito pequena, né? Que seriam os produtos, assim, a base sintética para, principalmente para fluidos de freio e aditivos para radiador. Seriam esses dois produtos. Mas, houve muita restrição. Eu tive muita dificuldade em avançar somente com esses dois produtos. Por que a restrição que você fala? Da onde veio essa... Essa restrição veio assim, por exemplo, eu tinha uma abertura para oferecer um produto numa indústria montadora de motores. Quando eu fui lá e fui me apresentar, né? Eu não tinha nada. Eu estava na minha casa ainda. Começando mesmo. Eu não tinha nada. Eu só tinha um boletim de produto e eu não tinha mais nada. E eu fui lá nessa empresa. A pessoa me recebeu porque eu tinha já uma indicação de um cliente forte que utilizava esses produtos. Falou, você vai lá nessa montadora de motores, esse fabricante de motores, que eles já têm a minha solicitação para que atenda vocês. Ah, que legal. Aí eu fui até lá. Aí eu cheguei lá. Ele me recebeu. Tem até uma coisa curiosa porque quando eu cheguei lá tinha uma sala assim, e ele tinha uma sala de vidro ali atrás. E eu fiquei sentado aqui, né? Eu não sabia o que ia acontecer. E dali a pouco ele... Essa pessoa era muçulmano. Ele pegou o tapete, pôs o tapete e começou a fazer oração lá virado para a Meca. Ah, olha só. Aí eu falei, caramba, o que será que ele vai me fazer pedir para rezar também? Eu não sei. Eu não vou nem entender o que ele está falando. Eu estou rezando o Padre Nosso aqui. Eu estou rezando o Padre Nosso. Eu não sei o que gritar. Aí ele me chamou. Depois de algum tempo eu entrei lá. Aí ele falou assim, ah, bacana, tal. Interessa sim. Temos alguns problemas. Por quê? Esses motores quando entram, ou quando são exportados, eles entram em climas muito frios, em países muito gelados, e esses motores se não tiverem um bom anticongelante, ele simplesmente racha o motor. Então tem que ter um bom anticongelante para que esses motores suportem a baixas temperaturas. Menos 20, menos 30. E essa era a minha proposta. Aí ele falou assim, tudo bem, Odair, mas eu preciso conhecer a sua fábrica. Eita! E daí como é que não tinha ainda estudado? Caramba! Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí conversei com um colega, ele falou, Odair, faz assim, você diz que todos os testes de desenvolvimento... Não, minto, eu pulei uma parte. Ele falou assim, eu quero conhecer seu laboratório para saber seus testes. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com o colega, ele falou assim, fala que nós vamos fazer esses testes lá, na empresa, lá no fabricante. Lá tem uma bancada que eles fazem, nós vamos fazer os testes lá e vamos mostrar para eles lá. Aí foi, eu entrei em contato com ele, ele falou assim, não, nós precisamos ir conhecer o local. Ah, meu Deus. E como você saiu dessa? Eu não saí, né? Eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente, foi mais uma página virada no início do negócio. Você vê como acontece com muita gente quando está no início. Tem muita gente que começa numa garagem, num espaço de poucos metros quadrados. Hoje eu vi lá, tipo, de estar pessoalmente, conhecer a estrutura gigante que vocês têm. Mas olha só o começo como foi complicado. Não é fácil, né? Sempre começa. É, como a maioria de muitos negócios. A gente perdeu vários orçamentos por falta de equipamento também, né? Teve um monte de equipamentos, orçamentos de eventos grandes que a gente, putz, não dá para pegar. E até pessoas que não acreditavam tanto, assim, que a gente não tem muito costume agora mais, né, de receber os clientes. Mas antes nós estávamos alojados numa casa mesmo, né? E de uma casa foi para a outra do lado, até que a gente montou aqui toda essa estrutura aqui. Você mesmo elogiou logo que chegou. Obrigado, aliás. Mas quer dizer, todo começo é assim, né? É. Mas daí, você perdeu esse contato, esse cliente, como é que foi, como é que você reverteu isso, ou tentou ao menos? É, então, essa foi uma das dificuldades, né? que o André havia perguntado por que que não tinha dado certo. Esse é o principal motivo. Esse é um ponto difícil, né? De contornar. Muito difícil, muito difícil, né? Então, aí eu, a gente vai usando outras, tentando, fazendo outras tentativas, né? Isso. Aí foi que a gente começou a direcionar para outras linhas de produtos derivados de petróleo, que é o que eu não queria. Você acabou indo para isso. nessa parte... Teve que se render a isso. Tive que me render a isso. Então, é, basicamente é isso, mas as... Não tinha nada para mostrar, em termos de empresa, de... E quando você vai para esse caminho, foi estratégico, foi bom, acabou que você encontrou um bom norte nesse caminho? Como é que foi? Foi. Foi sim, porque, vamos dizer assim, era um produto mais, vamos dizer assim, mais fácil, vamos dizer, né? A abrangência é muito maior, né? Os segmentos são vários, porque aí você entra em qualquer empresa que tiver um equipamento, você tem alguma coisa para oferecer. Naquela outra situação daqueles produtos, lá não, era mais restrito, né? E aí foi, aí eu comecei realmente indo, visitando clientes, alguns, eu já conheci alguns, fui buscando mercados, buscando coisas que eu já conhecia e sabia que tinham algumas dificuldades, e aí eu fui, 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 fui trabalhando, fomos indo, e fomos conquistando algumas coisas para poder avançar. E, assim, você que vem de um descontentamento com os seus superiores, né? O que que você viu de errado que, na gerência deles, na chefia, na administração, que você quis trazer de certo para o seu próprio negócio? É, assim, eu sempre tive muita, como é que eu vou dizer, uma vontade muito grande de superar desafios, sempre tive, né? tanto que em algumas oportunidades eu fui selecionado para trabalhar em vendas, o pessoal dizia assim, olha, tem essa zona, tem essa aqui, tem essa aqui, qual que você quer? Eu perguntei, qual é a zona que mais vende? A que mais vende é esta, mas a que hoje está mais vendendo é aquela. Eu falei, não, eu quero esta zona que menos vende. Mas por quê? Porque esta zona que menos vende, ela tem um potencial muito maior do que a outra. é verdade, inteligente. Então, esses desafios sempre foi o que, assim, me provocaram a, vamos dizer assim, a indução no meu negócio. Os superiores, vamos dizer assim, há uma, há uma certa decepção, né? Em função daquilo quando iniciamos a nossa conversa, eu mencionei, não havia um reconhecimento, não havia, então eu não posso achar ruim com eles, né? Porque eles me provocaram a tomar uma atitude. teve o lado bom de tudo isso, né? Teve o lado bom disso tudo, né? Verdade. Então, aí foi com essa, com essa, vamos dizer assim, não é uma mágoa, mas é uma decepção mesmo. Uma decepção, mas isso influenciou na cultura do seu negócio, da sua empresa? Gerou uma inquietação, né? É. Eu vou mudar essa história aí. É, e fez com que você iniciasse um negócio que está já há 36 anos no mercado, 37 anos no mercado, quase. É, na verdade eu nem sabia aonde isso daria, Mas, assim, eu não posso deixar de mencionar, vamos dizer assim, a Márcia, que é minha esposa, que desde o começo ela me apoiou, ela me deu segurança para... É sobre isso que eu ia falar, Exatamente. Como que foi o seu papel, Márcia Lopes? No começo o negócio, você vivenciou tudo isso do lado dele. Sim. Já eram casados, já? Já, Já eram casados, há um tempo já, né? Com três filhos, já, já. Nós começamos a empresa, nós tínhamos 40 anos de idade. Ah, novos, mas assim, já tinham tido algumas experiências, né? Sim, sim. Três filhos. Três filhos, exatamente. E esse começo, você era uma conselheira, você falava, dava a sua opinião nesse começo do negócio, como que era isso? A minha posição sempre foi estar ao lado dele, né? Então, como ele já havia sucesso como vendedor, e, na realidade, o bichinho do empreendedorismo, isso ele já tinha faz tempo. Já tinha um tempo. Já. Desde a época que a gente namorava e tudo mais, mas ele sempre teve essa veia. Essa vontade, né? É, sempre, sempre. Que bacana. E sempre ao lado dele, né? Aí, um dia, ele chegou e falou pra mim, posso falar o meu apelido? É. Pode. Gorda. Bonitinho. Gorda. É o seguinte, eu vou abrir uma empresa. Falei, tá bom, mas e como é que vai ser? Bom, o início vai ser difícil. Pagamos o colégio pras crianças, compramos o material, compramos o uniforme, daqui pra frente não se gasta mais nada. Tá bom, vamos em frente. E foi assim, né? E a boa vontade dele, a determinação, o trabalho. Você sempre acreditou que podia dar certo? Sempre. Isso é bom, né? Sempre acreditei. Sempre acreditei. E olha, três filhos, né? É, responsabilidade. Ana Paula, pequenininha, menininha. E antes você vinha de qual história? Você trabalhava? Trabalhava, trabalhava. Quando eu me casei, eu trabalhava na Nestlé. Ah, olha, grande empresa. Eu trabalhei seis anos na Nestlé. Departamento Financeiro. pronto a bagagem. É. Mas não mexia com dinheiro. Sim. Ali era mais serviço burocrático mesmo, né? Certo, certo. E parei de trabalhar porque a Nestlé, na época, mandava embora quando casava. Oxi, nossa. Eu vi histórias assim de empresas que casar ou quando engravidar não pode mais, porque senão dá problema. Não, ali é casando mesmo. É, casando mesmo eles dispensavam. Era uma filosofia deles? Olha, só pra você ter uma ideia, o uso da calça comprida na Nestlé era proibido. Nossa, gente. Nos dois últimos anos é que eles permitiram, né? Mas o que que era pra usar o queijo e chocolate, mas o povo é todo cruelzinho, você viu? Não é senhora, não é senhora. Não vou falar que eu vou comer mais jogada nisso que eu vou. Eu acho que isso daí era a filosofia da empresa em querer manter a... Mas não usava calça, usava o quê? Vestido. Ah, mulher tinha que usar. Ah, mulher vestido, homem calça. Sim, homem calça de preferência. É claro, não vestido, né? Se o cara mandava embora quando o casava, eu ia ser um homem cheguei de vestido. Meu Deus, ia ser excomungado. Exatamente. Homem de rosa. Meu Deus, que coisa. Mas mesmo assim, acompanhando o Dair, na época ele trabalhava numa outra empresa, eu ficava por ali, atendia o telefone, era difícil os clientes falarem com a empresa, ele deixava o telefone de casa. E eu comecei assim, meio que ser parceira mesmo ali, né? Mas você teve medo em algum momento? Três filhos? Isso pode, não pode dar certo? Não, foi em frente. fomos em frente. É, fomos em frente. Que bom ter uma ajudadora assim, ou dar alguém que apoia, que acredita, né? Isso é importante também, porque se tem alguém que só, poxa, desanima você ali, o negócio não vai, né? É, eu acho que é fundamental, né? Fundamental. Não, acreditei desde o início, desde o início. Até porque eu brincava com ele, né? A cada cinco anos, ou a gente muda de casa, ou você muda de emprego. Estava na hora já de fazer alguma outra coisa. Mas foi assim, mas foi bom, a gente, sabe, eu percebia o envolvimento dele, a determinação em seguir. Não tinha como dar errado. Tem, tem que tentar. Tem. Tem que tentar. E assim, como você, Márcia, você vê a importância, você que veio do Manestlé, uma grande empresa, né? Como você vê a importância da gestão financeira numa empresa, no seu negócio, na Lubimastro? Como é que eu vejo? Eu vejo de uma maneira simples. Não gastar além do que você ganha. Isso, porque André, quando eu tava fechando o negócio lá com ele, quem ele chama pra dar o aval da OK? O financeiro. Quem chega? A Márcia. É. Então eu tive que convencer ele e o avião e a Márcia. A Márcia, pois é. Acho que a Márcia foi a mais importante. A Márcia foi a mais importante. A Márcia foi a mais importante. Da hora que ela chegou. Não é boazinha, mas eu fiquei assim, mas financeiro, né? Não, mas eu fiquei perguntando, mas Samuel, como que é isso? Mas como é que faz? Não dá pra conversar? Não dá? E até que negociamos, né? É, porque o dinheiro, ele é fundamental pra você manter a empresa. É. A empresa saudável. Sim. Você tem que pagar os seus funcionários. Os funcionários tem que ter a certeza que vão receber pra eles também poderem tocar a vida deles. É verdade. Ai, eu quero comprar um carro. Puxa, mas a empresa atrasa o pagamento. Como é que eu faço? Então é pagar os funcionários, pagar os meus fornecedores, meus impostos, né? Tudo bonitinho, certinho. Tudo bonitinho, certinho. E é só, basicamente é isso. Me desculpa se é uma falha da minha memória, que eu já tô ficando velhinho, que eu esqueço algumas coisas. Mas é lá que eu vi a história do motorista, o cara que era motorista e se tornou gerente? Sim. É, foi lá mesmo. Conta, senhor D. Como é que isso aconteceu? Por que que você enxergou nele potencial, deu a ele essa oportunidade? Então, ele chegou até nós apresentado por um, por uma pessoa que fazia a CETESB pra gente. ele nos, me apresentou o Magno, de quem nós estamos falando, e o Magno, ele falou assim, daí esse rapaz aqui, o Magno, é um cara meu, amigo meu, muito bom, e ele gostaria de trabalhar com vocês. Você tá precisando de um motorista, e você não quer dar uma oportunidade pra ele? eu olhei assim pra ele, ele é bem franzino, né? Eu falei, você vai aguentar pegar um tambor, puxar um tambor, você vai aguentar? Ele falou que sim, falou que sim. E, na verdade, eu nem sabia que ele teria essa vocação pra, não, pra motorista, ele foi excelente, como tudo que ele fez é excelente, mas eu não sabia que ele teria uma vocação pra química. E ele decidiu fazer a faculdade de química. Ah, que legal. Ele se tornou um químico industrial. Se formou na época, foi estudando, trabalhando, né? E, e até hoje é a pessoa que mais, vamos dizer assim, representa uma, um, a importância dele dentro da empresa, né? na questão dos produtos, na questão da matéria-prima, na questão, tudo que envolve produção, é realmente, é o nosso braço direito, né? Mas eu não sabia que ele teria toda essa, essa capacidade. capacidade. Mas que bacana que você, o Dair, você foi enxergando isso, tendo essa percepção, né? Porque muitas vezes o cara tá num cargo menor, alguma coisa assim, só que enxerga ele naquela função. E, às vezes, a pessoa tem uma explosão de talentos dentro dela e a gente nem imagina, né? Exatamente. Exatamente. É um caso assim aqui. É, ia falar isso também. E ele tava lá no dia e ele ficou o maior chegado desse cara, o Fabinho. É, o Fabinho, o Fabinho aqui, começou, ele trabalhava com o nosso sócio, o Beto, o nosso OG, que o Beto tem, tinha, né? e aí ele começou a fazer uns trabalhos de motoboy pra gente, aí depois ele começou a trabalhar de motorista, freelancer, depois ele veio de motorista fixo, aí quando a gente mudou pra esse prédio aqui, ele já veio de motorista e... Faz tudo. Faz tudo. Faz tudo, porque não tinha demanda todo dia. Hoje ele é o responsável por esse estúdio aqui, é ele que monta, desmonta e tudo mais. Descobrimos nele um cinegrafista também. E ele é um cinegrafista, tá se tornando um cinegrafista assim, muito bom, inclusive, um ótimo cinegrafista. É. E um cara sensacional. Exatamente. E um cara... E ele tava lá no dia, acho que você lembra dele, que ele mostrou. Ele faz tudo, ele pega pra fazer, ele faz, ele cuida dos carros, ele cuida do estúdio, ele cuida dos equipamentos, ele sabe tudo dos equipamentos que a gente tem. E você vê, ele veio, veio, trabalhava no açougue, fez um monte de coisa. Pois é. E veio, veio, hoje mexe aí com equipamento caríssimo que a gente tem, ele que cuida, e eu fico tranquilo. Mas é porque a gente também teve esse olhar. Né? Exato. Porque às vezes a pessoa, claro que eu também acho que tem que partir da pessoa, ela, igual o print plot, né? Que também começou faxinando ali, depois o cara se tornou, o que se tornou. Um parceiro nosso. Um parceiro nosso. Inclusive que fez essa plaquinha que tá atrás de vocês. É verdade. Rafa, um beijo, Rafa. E que faz a plaquinha que nós vamos entregar pra vocês no final também. Não conta, é segredo. Ah, mas... Ninguém sabe. É, não. Mas eu acho que eu já vi. Olha lá, viu? Ah, ela tá ligada, segredinho. Não mais. Mas, que bacana. E como é que... Daí ele foi progredindo, chances foram sendo dadas até aqui. Então, é... As coisas vão acontecendo, a gente não sabe, na verdade, a dimensão e nem pra onde a gente vai, né? Mas o Magno é o exemplo do início, praticamente, né? Da empresa. E ele foi o que nos deu suporte, vamos dizer, pra gente continuar crescendo, né? Porque a gente... Eu tava na rua, às vezes eu parte na rua, parte dentro, fazendo algum... Preparando produtos, eu saía, preparava produtos, ia vender, às vezes até entregas eu ia fazer, aí o Magno foi dando suporte, ele foi... Ele foi vendo, porque ele é muito voltado pra empresa, ele parece que é uma coisa que ele nasceu ali mesmo pra fazer aquilo. Então, ele tem um olhar pra tudo. E isso foi deixando a gente... ele foi crescendo, ele foi trabalhando, e foi assim as coisas foram acontecendo. Então, ele é... Ele é realmente fantástico no que ele faz. Hoje ele tem um olhar muito maior, como você falou, né? Se precisar desmontar uma coisa ou outra, como o caso do Fábio, né? É o caso do Fábio. E ele, particularmente, tem uma coisa, você falou que ele tinha açougue, Fabinho? Ele trabalhava no açougue. É, o Magno vendia miúdos de boi na... Na feira. Na feira. Olha só, tá vendo? acho que esses açougueiros aí estão meio... É, os caras... Pois nós também, hein? Só estão de hobby lá no açougue, mas tem muito talento lá. É, então, igual o Beto mesmo, Beto que começou com açougue, mas hoje ele é... é o nosso sócio aqui, né? Então, é um produtor de vídeo junto com a gente e, além de tudo, ele é investidor e tudo mais. Então, um cara que também... É, porque ele fala, o açougue é muito difícil, né, cara? É muito difícil tocar um açougue. Sim. E, então, o cara aprende muito ali sobre como é o mercado e como é ter, né, não é fácil o profissional, não é fácil, não é fácil o cliente, o produto, você mexer com um negócio que estraga rápido ainda. Então, é um negócio que o cara aprende, né? O cara desenvolve pra caramba. Sem dúvidas. Ô, e daí eu fiquei curioso pra saber, porque você falou que precisava do laboratório, o cara queria ver sua... E como é que você foi daí? Daí pra frente, você fez como? Teve outros casos que daí você começou... Disso te despertou, vou montar, então, um lugar pra receber, etc. Como que você deu sequência nisso daí? Então, eu fiquei em casa por volta de uns três anos ainda, de... Até noventa, noventa e um. Que você montou a empresa em casa, na nossa churrasqueira. Na nossa churrasqueira. É. Na nossa churrasqueira, uns três anos. Mais ou menos, é. É, acho que uns três anos nós ficamos em casa ainda, eu tinha um espaço lá no fundo, era a churrasqueira, aí eu fiz um misturadorzinho pequeno, de seiscentos litros, que é o que passava no portão do corredor lateral. Eu medi o portão, fui lá onde o cara fazia a caldeiraria, eu falei, eu preciso de um misturador com esse tamanho, medi a altura lá da churrasqueira e essa largura pra passar no portão. Ele fez o misturadorzinho e o misturador, na hora de passar, não passava porque ele tinha colocado um anel em volta pra dar resistência e nós tivemos que serrar. Putz! Tivemos que serrar. E eu puxei o skate do meu filho, coloquei o misturador em cima do skate pra poder levar ele até o fundo. Olha que maravilha! E tinha um degrau, tinha um degrau. na hora que o misturador passou daquele ponto e desceu um pouquinho, ele pegou o dedão do meu pé. Putz! Ai, que duro! Quase arrancou o dedão do canto. Mas tá bom já agora. Ficou a... Sarou, mais ou menos. Ficou meio baqueado. Marcas da... Marcas da vida. Marcas da vida. E assim foi. Levamos o misturador, pusemos lá em pé, aí eu comecei a produzir, fabricar alguns produtos mais na linha que eu tava falando, olhos de corte, olhos solúveis. Tudo lá no fundo mesmo de casa, né? Daí que tem gente que acha que é fácil te ver muito bem hoje, acha que é fácil, nem sequer imagina que você quase perdeu o dedão numa dessas. Pois é. Sim. Olha isso. Isso é... Tem outras... Porque a história... É longa. É longa, vai ter muitos fatos. Esse é o primeiro fato, né? Tem outros, né? Imagina, perder um cliente porque não tinha o que mostrar. Então, olha isso. Aí quase perde o dedo. Pois é. Criando onde mostrar. E acabando com a churrasqueira da Marcia. Acabando com a churrasqueira. Pois é. Acabou o churrasco. Acabou o churrasco lá. Acabou o churrasco, a casa ficou uma bagunça. Ficou verde. A casa ficou verde. Por que verde? Eu pintava os tambores lá dentro mesmo, eu comprava os tambores usados e pintava os tambores ali mesmo. Entendi. A névoa, né? A névoa. Aí era uma sujeira... Pois é. Mas eu encender a roupa, né? Imagina. É, assim não é fácil. E assim foi que nós ficamos três anos depois. Surgiu uma oportunidade de comprar um terreno. E nós compramos um terreno lá em Hermelino, Matarazzo. E aí nós fizemos um galpãozinho. Ali foi onde a gente estava um pouco melhor. Melhor. Mais bem instalado. Ali você não chamou aquele cliente lá que lá no começo não devolveu. Ah, vem agora tem meio espaço aqui. Ainda não dava. Ainda não dava. Não era o espaço. Para vender a expectativa desse cliente teria que ser uma coisa top. Hoje eu tenho certeza que ele viria. E daria. Pode ser, né? Pode ser, pode ser. A gente, nós compramos todo equipamento de laboratório que precisava, que era o básico, né? A gente comprou de uma empresa que tinha falido e surgiu uma oportunidade. Comprei os aparelhos usados mesmo, né? E aí pusemos lá e assim fomos trabalhando até nesse local até 2010, né? Ah, então recente. Ficou até... E esse endereço que nós fomos agora é... Itacoaquecetuba. Fala o nome da cidade. Itacoaquecetuba. Ah, fala você. Falou Itacoaquecetuba. Ah, viu? É, acertou. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Onde fica? Itacoaquecetuba é perto de São Paulo? Sim. Ah, tá vendo? Pindamonhangaba se você não souber pelo amor, né? Pindamonhangaba. Você foi lá pra perto, né? Ô, louco, fica ali perto do sul de Minas. No Vale do Varaí. Agora vocês trabalham com produtos bem específicos, né? Até vi aqui na área têxtil, correto? Na metal mecânico. E como é que é? Papel o quê? Papel tichu. 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 Ok. Tichu. E como que é o processo... É uma música do Red Hot Chili Pepper. É? Escar tichu. Você não conhece, não? Conheço, não. Poxa, mano. E como que é o processo de desenvolvimento, gente, desses produtos que, por serem específicos, precisa atender a necessidades, assim, muito particulares? Então, como se dá esse processo? É. Isso aí acontece assim. Tudo, tudo, no meu modo de entender, acontece na rua. Acontece numa necessidade que o cliente expõe pra você. olha, eu tenho isso aqui, eu tenho esse produto, mas esse produto, ele não me atende plenamente, ele tem alguns inconvenientes no uso dele, e ele vai expondo qual é a necessidade. Qual a necessidade. Então, a grande maioria dos produtos acontece dessa forma. O cliente expõe uma dificuldade, uma necessidade de um produto que atenda, né? E aí, a gente vai trabalhando em cima de um desenvolvimento. Sempre foi assim. E chega coisa muito fora do comum, muito absurda, tipo, isso não dá, ou chegou alguma coisa que vocês falam, poxa, daqui criamos uma ideia até mesmo. Ou é algo muito, assim, já meio que certo, meio que pronto, meio comum, né? Não, tem desafios, sim. Tem alguns desafios que a gente, às vezes, nós não temos todo o conhecimento, às vezes, para chegar a um resultado satisfatório, né? Porque são muitas variáveis, são muitas difíceis, às vezes, a gente conseguir com o nosso conhecimento que não é, vamos dizer assim, não é o maior, não somos uma empresa multinacional onde ela tem uma informação sobre tudo que acontece, tem registro, tem tudo. não, a gente vai mais mesmo na, vamos dizer assim, no dia a dia, pesquisando, indo até o cliente, levando, fazendo várias vezes, às vezes, várias tentativas até chegar onde a gente chega. E, às vezes, não se consegue, né? Às vezes... Mas a maioria das vezes, sim, né? A maioria das vezes, a gente tem um resultado satisfatório, sim. E vocês têm clientes, assim, que há muito tempo compra com vocês, é fiel a vocês? Tem. Tem, desde o início. Que legal. E, Márcia, vocês têm uma preocupação, assim, do pós-venda, da questão de estar aprimorando o atendimento a esse cliente? Se sim, como é que vocês trabalham para manter esse cliente da Lubmaster? Olha, Samuel, não é muito a minha área porque eu fico mais focada. Vamos deixar para a Milker falar, então, né? Isso, isso. Então, a Milker, daqui a pouco, fica essa pergunta no ar, tá, Milker? Porque eu fico focada realmente é no meu financeiro e... E os filhos? Tem a Ana que está aqui hoje, né? Tem a Ana. A Ana. A Ana está no negócio também? Não? Que área que você atua, Ana? Dentista. Dentista, nada a ver, né? E fotógrafa também, né? Também. Ah, estava registrando aqui todos os momentos. Fotógrafa também. E tem a Ana e quem mais? Temos o Leandro, que é o filho mais velho. Isso. Ele é jornalista. Ah, como nós. Que legal. É, jornalista, isso. Hoje ele está em Curitiba, né? Mas ele trabalha para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Bacana. Ele é assessor de imprensa? Não. Ele trabalha mesmo na... Na comunicação. Comunicação, isso. Muito legal. Dos departamentos, de lá da Prefeitura. Que bacana. Ele faz isso. Na bonita cidade, né? De Curitiba. Agora sim, Curitiba. Agora sim. E temos o Rodrigo também, que é o filho do meio. O filho Sanduíche, né? O famoso Sanduíche. O famoso. Esse é desenhista. Fez a faculdade de desenho industrial. Ah, legal. E ele é o artista da família, né? Ah, é. E esse está em Botucato. Olha, então tem um comunicador, né? Que é o jornalista. Tem o artista e o desenhista industrial. E tem quem cuide dos dentes de você. Exatamente. Ah, é importante. Eu quebrei meu dente. Eu quebrei meu dente. Falei pra você que eu quebrei meu dente. Não, como? Eu quebrei meu dente. Comendo? Comendo. Comendo, comendo, comendo. Fui comer uma semente. Ah, mas também. Não, pô. Toda vez eu como, o negócio tem umas sementinhas lá. Essa coisa saudável. Eu adorei sua meia. Só pra reparar. Mas o que que significa? Isso é uma melancia? Uma meia do Quim, pô. Ah, do Quim. Eu olhei rápido assim. Olha só. Bonitinhas. E depois a gente faz um take da meia e coloca, tá? Todo mundo falando da minha meia. A meia do Quim. A Milka também gosta de meias assim, viu? Gosta da Milka. É, mostra. Olha a meia. Hoje ele tá discreto. Hoje ele tá sério. Mas normalmente... Mas a de amanhã vocês vão ver, né? Essas meias são ótimas. Essas meias são ótimas todas as meias. É. Então, olha o Quim. Do lado a sua meia. Mas é que ela chamou a atenção. Bonita mesmo. Colorida. É, você gosta de coisa colorida. Eu gosto. Depois compra uma pra mim. Ô, Bárcia. E que bacana. Então, nenhum filho assim quis entrar no negócio aqui da Lubimaster? Ou desenhista lá, industrial, ajuda de alguma forma uma coisa ou outra ou não? O Rodrigo, ele elaborou o logo dos baldes. Ah. O logo, as cores. Eu vi lá. Tem os menores, os maiores ali. Isso. Temos o tambor, né? O tambor. Na cor tradicional. E ele deu uma guinada. Porque você sabe como que é um artista, né? Ele vai assim, tem outra visão de tudo. E ele colocou cores diferentes, modificou um pouco o logo, trouxe mais pra modernidade o logo. E esse balde. E esse balde, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, não tem nada a ver com as cores da empresa. E nem tanto chama atenção. E todos que utilizam o balde, que compram o produto envasado no balde, gostam do balde. Então, acabou chamando atenção. Então, o Rodrigo ajudou nesse sentido. Mas, desde o começo, o Odair queria que cada um seguisse a sua... Eu ainda insistia um pouquinho. Ai, Leandro, faz química, direito pra ajudar a gente, né? Mas, ninguém quis assim. Cada um seguiu mesmo o seu caminho, né? Mas, posso falar, é claro que seria uma alegria pros pais. Mas, eles terem seguido aquilo que eles queriam mesmo, deixa eles, com certeza, muito mais felizes, realizados, né? É, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. A Ana até tentou ajudar a gente, porque a Ana é sempre muito cuidadora, né? Não, vocês têm que descansar, vocês têm que viajar. E ela chegou a trabalhar um tempo lá conosco. Mas, não é a praia dela. Tem que fazer aquilo que o coração aquece, que gosta. Porque ela é super bem-sucedida. Hoje, a gente vê que era um desperdício se ela ficasse na empresa, né? Porque a empresa, estou falando da minha função, né? Que foi aonde ela estagiou, né? É muito burocrático, é a mesmice, né? E a sua função, ela é extremamente importante. Aqui, também, quem atua como departamento financeiro é a esposa do nosso sócio, do Beto. Muito competente, também, no que faz. E é uma responsabilidade gigante mexer com números, né? O que faz o sucesso, com certeza, da Lubimácia há quase quatro décadas no mercado. Claro que é o talento... Está longe de quatro décadas, né? É o empenho do seu Odair, de toda a equipe, né? De profissionais. Mas, muito também é da administração financeira disso, né? Como é importante ter... Como é importante para uma empresa ter uma saúde financeira, né? Sim, sim. O crédito é muito importante. O crédito. Porque você pode atravessar momentos difíceis, mas você vai ter uma porta aberta. É, verdade. Que é o crédito. Sim. Nunca precisamos. Graças a Deus. Porque sempre é a filosofia, é essa mesmo, né? Não gastar além do que se ganha. Eu imagino que vocês também ficaram um tempo na casa de vocês, porque estava ainda criando um corpo, né? Acho que já dava para ir para um lugarzinho pequeno, mas ficou ali para isso, né? Eu imagino isso, né? É, exatamente. Foi um momento que a gente tinha ainda que ficar mais um pouco. Quando realmente começou a ficar, o espaço era muito pequeno e até, vamos dizer assim, a manipulação, a manobra que a gente tinha que fazer com as embalagens estava muito difícil, né? Já utilizava o corredor com tambores, a gente já não conseguia mais espaços para estar levando, trazendo. Então, foi ficando. E quando realmente não deu mais, surgiu essa oportunidade aí de a gente ir para um outro espaço. É, porque a gente ficou também bastante... A gente poderia ter mudado antes, né? É verdade. A gente ficou bastante tempo lá, mas aí a gente foi criando um corpo, criando... Sim. Né? Investindo em outras coisas, carro, equipamento, equipe. Aí é a hora que, né? É que está certo que foi bem no ano que veio a pandemia. Foi. Mas deu certo, graças a Deus. Mas, de certo, não fizemos nada atropelado, sabe? Acho que tudo dentro do seu tempo, né, Marcia? Passo a passo, com certeza. Porque, com certeza, para você não era agradável ver a sua casa verde. Mas, por outro lado, você viveu aquele processo que é importante, foi importante. É gostoso lembrar hoje, né? Ah, lógico. É a história, né? Exato. É a história, é. É a história. E é assim... É a história, e é a história verdadeira. É isso. Ela não... Foi uma história de trabalho, de luta, de companheirismo, de entendimento, mas a gente viu o crescimento. É. Eu vi o crescimento, o Daíro também viu o crescimento, né? Legal. E isso te anima, né? A sempre buscar alguma outra coisa. Sim. E inovar, quase... Não vou falar que quase 40 anos, né? Não, é longe. 36, né? 36. Falta 4 anos. Tem uma cova do mundo pela frente. Tem, tem tempo, tem tempo. Mas... Inovar sempre, né? Para manter os clientes, manter um... Como você se preocupou, o design moderno até, das embalagens e tudo mais. Quais são as receitas, assim, para se manter no mercado há tantos anos, Odaíro? É, você falou mesmo, inovar, né? Porque a gente passa algum momento que a gente acha que tudo está bem, né? Que tudo está caminhando e que está tudo bem. Aí vem a concorrência. Aí vem a concorrência, né? Aí acontecem coisas internas que te motivam e tem horas que te desanimam, tem horas que te deixam mais preocupados, vamos dizer assim, né? Mas inovar é o importante, né? Esse é o segredo. Esse é o segredo. E a gente, nessa nossa caminhada, eu agora, com a entrada, com o ingresso do Amilcar, há sete anos, que ele está com a gente, completando agora esse mês, sete anos. Olha, amigo, que ele vai explicar também para vocês como é que foi a vida dele até a chegada, né? Mas veio também, chegou também por vontade dele e era um momento mesmo que a gente estava precisando para... Porque ele veio e trouxe um novo fôlego, né? Novas ideias, já, como se diz, mais inovadoras, algumas coisas criando, sendo um olhar que ele tem para algumas coisas que a gente já não tinha. Então, isso deu, assim, um suporte importantíssimo para a Lubimastro. Para o negócio. Para o negócio. Que bacana. É porque vocês, você vê, eles começaram com 40 anos, né? Isso. Exatamente. Poxa. Então, eles regulam a idade do meu pai. É uma idade mais madura, uma idade que vocês poderiam, talvez, estar pensando em outras coisas e resolver, tiveram a coragem, a ousadia de começar a empreender, que não é das tarefas mais fáceis e não foi para vocês, né? Não, meu pai, meu pai tinha 40 anos quando eu nasci. Então, eles devem ter a idade parecida. Meu pai aposentou em 98. Então, olha, 11 anos, depois meu pai já aposentou, vocês estavam no começo da empresa, não está vendo? Que bacana. Como que é, Seu Dair, para você, assim, você que começou, foi ousado em começar aos 40 anos de idade, né? Com uma idade um pouco mais madura, mas teve essa ousadia. Foi um começo delicado, três anos ali dividindo as funções da empresa com as funções da casa. E hoje vê, na sua humildade, você pode dizer que não, mas sua empresa, ela é uma referência naquilo que faz. Qual é o seu sentimento em relação ao que se tornou a Lube Master? Olha, assim, eu até nem vejo com todo esse esplendor que você está passando para a gente, né? E vocês falam isso até em outras apresentações da matéria, né? Isso. Eu nem vejo com todo esse esplendor. Eu vejo que sim, que a gente fez alguma coisa. Estamos aí produzindo alguns diferenciais em produtos, sim. Tem produtos que têm diferenciais nossos no mercado. E, assim, eu vejo como algo realmente que foi conquistado. Eu tenho muito, como é que se diz, reconhecimento por isso, né? Por todos os motivos que a gente falou. Do pessoal que está com a gente, da minha gorda. É, que bonitinho. As pessoas que estão com a gente que tornaram isso possível. Então, isso a gente às vezes olha e vê, puxa vida, que bacana, né? Fizemos, conseguimos alguma coisa. É. Então... E sem atropelar ninguém, sem não passar pelo processo, né? Não, não, não. Todo mundo tem espaço para viver. Todo mundo tem espaço para fazer, para criar. E o que diferencia é a forma como você se relaciona com tudo isso, eu acho. Como a gente se relaciona com tudo isso. E é sempre com agradecimento que eu tenho, né? Por todos. Isso é o segredo, né? Você vê. Grato. Ser grato. A equipe, a quem está fazendo também, junto com vocês, o sucesso que é a empresa. Exatamente. Então, você também, Márcia, tem esse sentimento de gratidão. Você que viu ali o marido lutando, ele chegando com o tambor, empurrando pelos queijos e tal. Sim, muito, muito. Você perguntou se eu sempre, se eu tive alguma dúvida, né? Isso. Eu não tinha como ter dúvida, porque eu via o trabalho dele, o empenho dele, a dedicação, até de madrugada, ele lendo manual, gravando para depois ouvir. Como é que eu podia ter alguma dúvida, né? Então, eu tenho esse agradecimento, sim, né? Porque a vida que ele nos proporcionava a todos e continua proporcionando. Tenho esse agradecimento com os funcionários. Até eles, às vezes, falam, ah, a senhora é uma mãezona. Mas é isso aí, é você ter esse olhar também para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Mas isso que faz de vocês um sucesso, sabia? Obrigada. Eu vi lá o carinho que os colaboradores têm por vocês, o sentimento de gratidão no olhar, né? A gente está sempre, de certa forma, ajudando em alguma coisa ou outra. Agora, com a Milcar, nós estamos aí nesse processo de... Renovação. Não, seria os funcionários estão estudando. Ah, legal. Aprimoramento. Aprimoramento. Legal, legal. Eles estão estudando e... Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a gente tem esse reconhecimento e, em troca, o que a gente recebe? Os funcionários contentes, trabalham bem, motivados, né? Esse, talvez, é o segredo de ter uma equipe tão estável, né? Eu acredito que sim, porque o funcionário mais novo lá tem um ano e meio. Olha só. O mais novo. Um só. E são quantos colaboradores que vocês empregam? Na empresa temos dez, né? Dez colaboradores. É um timão, né? É. Na empresa temos dez. E esse de um ano e meio é um. Porque depois dele, o mais novo, provavelmente uns oito, dez anos, né? Olha só. É. É uma galera que está há muitos anos com a gente. Poxa, que sensacional. Eu quero saber, nós querendo saber, sobre as conquistas que vocês obtiveram no passar dos anos, ainda mais no setor que vocês atuam. Um deles é a ISO. A gente quer saber qual é o processo de se conquistar uma ISO, tá? E também uma importante autorização, né? Que lá, na ocasião, o Amilcar me disse muito, que é o ANP, né? A ANP, que vocês vão também, para quem não conhece, explicar o que é. Mas já já, pode ser? Isso deixa essa pergunta no ar para vocês falarem já já, porque agora nós vamos para os nossos comerciais, gente. Eu quero citar aqui a Bioleve, essa nova parceira aqui do podcast Mundo Empresarial. Chamando atenção para essa garrafa aqui da Bioleve, que você está vendo aqui ao meu lado. A garrafa faz, que ela vem com uma qualidade de água mineral, Bioleve e um lindo propósito, sabia? Parte da renda da venda desta garrafa, ela é revertida ao Hospital de Amor de Barretos. Hospital que atende mais de um milhão de pessoas gratuitamente a cada ano, com procedimentos de prevenção e cura do câncer. Os profissionais, estrutura, tecnologia do Hospital de Amor estão entre os mais avançados e são referência mundial. Você também pode doar para o hospital neste QR Code que está aparecendo aqui, que tem na garrafa e que a gente está mostrando. Você vai direto para uma página de doação segura, que leva sua contribuição direto ao hospital. Uma empresa que preza pela qualidade e contribui para a comunidade. Obrigado aí ao Aragão, à Josi, à Tamires, toda a turma da Bioleve, né André dos Reis? É isso aí, essa água aqui que é super leve, uma água maravilhosa. Então, e você se hidrate, hein? Você tem que se hidratar, tomar bastante água e se for tomar água, tome a água da Bioleve. Tome a água da Bioleve, porque a natureza é sempre melhor. E eles estão em tudo quanto é lugar. Esses dias eu estava gravando em São Caetano do Sul. Estava lá. E estava lá na Ideia 2001, pedi uma água. Que água chegou até a mim? Bioleve. Bioleve, gente, que é um sucesso. E em Itaco, em Setúbal, tem água Bioleve? Tem também. Tem, olha lá. O Daí, Vá, tem. Tem, com certeza. E a gente... E eles não têm só água, né? Não, André. Tudo. Suco, várias coisas assim bacanas, produtos de alta qualidade, elogiadíssimos, tá? Então, muito obrigado, Bioleve, ao Aragão, a todos que compõem a turma que acreditaram, né? Estão acreditando aqui nesse projeto tão impactante que é o Podcast Mundo Empresarial. É. Valeu mesmo, viu? Muito obrigado. Esperamos, né? Logo eles vêm aqui. É, e se liga nas nossas redes sociais, no Instagram. Tem materiais exclusivos também da Bioleve, tá? Vídeos, fotos, eles fazem collab. É sucesso essa parceria, graças a Deus. Maravilhosa. Muito bom. Muito obrigado, galera da Bioleve aí. E esperamos vocês aqui pra gente bater um papo bem legal e contar a história de vocês também. É verdade. É isso aí. E agora, André, nós vamos falar de outro patrocinador super querido também, que tá com a gente aqui toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira. É, o pessoal da onde? Da In Time Solutions. Soluções em tempo. É isso aí. Traduzindo pro português. Pra quem não sabe inglês? Exatamente. Agora você tá sabendo o que quer dizer. Queremos fazer uma pausa rápida para falar sobre a In Time Solutions. Sabe aquelas dores de cabeça que você tem com sistemas de filtração ineficientes? Custos elevados e etc. Sabe, Samão? Sei. Então, você sabe de custo elevado, você entende. Exato. A In Time Solutions é a solução que você estava buscando com mais de 30 anos de experiência no mercado. Eles são especialistas em, ó, microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a famosa, a famosa osmose reversa. Se você não sabe o que é osmose reversa, então você entra em contato lá com o Rubens e com o Cadu da In Time Solutions, que eles vão falar pra você o que que é e com certeza você tá precisando de osmose reversa. É isso aí, mas não para por aí. A In Time Solutions, ela vai além do básico, viu gente? Oferecendo consultoria especializada que cuida de exatamente tudo. Desde o diagnóstico do seu problema até a operação completa do sistema, viu? significando eficiência e economia. Quem é que não gosta de economia, né? Para o seu negócio. É isso aí. Então, se você quer revolucionar de forma, assim, incrível toda a parte de filtração e tratamento de água da sua empresa, não perca, não perca mais tempo. É isso aí. Visite o site da In Time Solutions, as redes sociais que estão aparecendo aqui, ó, bem aqui nos nossos caracteres de informações e descubra como eles podem ajudar você a otimizar os seus processos e também, com isso, reduzir os teus custos, né, André dos Reis? Exatamente. Então, procure lá a galera da In Time Solutions, que com certeza eles vão oferecer uma solução. E se você quer conhecer mais sobre a In Time Solutions, aqui no nosso canal do YouTube tem a entrevista deles aqui no nosso podcast, tem a reportagem que nós fizemos dele e o site dele que nós estamos produzindo. Tá ficando lindo, nessa altura já ficou, né? Exatamente. Isso. E as mídias sociais dele também, é o que nós cuidamos aqui. É maravilhoso. Tão maravilhoso quanto eles são o pessoal do Grupo Tecno. Grupo Tecno. E, Marcão. E, Marcão. Marcão, gente boa. A maior fábrica de portas automáticas da América Latina. Podcast esse que foi um sucesso, viu? A galera ali comentando, né? É, sucesso. 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 Com mais de 20 anos no mercado, eles são a escolha certa para segurança e design em qualquer ambiente. Sabe quando você tá saindo do shopping? Acabou o filme, você tá com a gata lá. Acabou o filme, você tá indo, aí a galera tá pendurada na porta tentando fechar. Pra ir embora. Sabe? Então, não foi a Grupo Tecno que fez. A Tecnoporta que fez. Não foi. Se você tiver saindo do shopping e tiver aquela porta descendo suave, automático, ou até tocando musiquinha assim, ó. Isso. Ah, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. É. Daí você vai saber que quem comprou aquela porta ali fez a escolha certa, né? Comprou no Tecnoportas. No Tecnoportas. A galera do Marcão lá, que eles são os melhores fabricantes de portas automáticas e com qualidade, segurança e tecnologia. E o QR Code, gente, aqui na tela vai te levar direto para o site deles, tá? Navegue pelas redes sociais, passe a seguir eles, que eles são realmente sucesso, referência, também certificados pela ISO 9001. Obrigado aí, Marcão. Obrigado a todos do Grupo Técnico. E falando em ISO 9001, eu deixei uma pergunta no ar para os nossos convidados. Olha que gancho bom. Para os nossos convidados para lá de especiais, o Odair e a Márcia, se ousa aí, da Lubmaster. Agora, Odair, como que é um processo para uma empresa conquistar a ISO 9001? E como há 24 anos vocês conquistaram? As coisas vão acontecendo, eu sempre digo isso, né? E a ISO também é da mesma forma. Nós tínhamos um cliente que utilizava nossos produtos e ele era fornecedor de uma montadora, uma metalúrgica fornecedora de peças, autopeças. E ele, até por exigência dessa própria montadora, os fornecedores dele teriam que estar sobre a ISO 9001. Teriam que ter a ISO 9001. E, na época, eles tinham um funcionário. Esse funcionário já estava trabalhando com a Lubmaster para reunir documentos que pudesse corroborar o que a gente fazia em termos de produto, qualidade e entregar o que a gente realmente estava fazendo. E esse funcionário veio até nós e falou, eu faço alguma documentação, mas vocês vão ter que ter a ISO 9001. E ele já estava se desligando dessa metalúrgica que ele prestava assistência no setor de qualidade e começou a ser um, como é que fala? Aquela pessoa que é um... Um auditor? Um auditor. Ele começou a fazer uma auditoria para encaminhar a Lubmaster para a ISO 9001. E foi aí que a gente entrou na ISO 9001. Ele deu toda a orientação, deu todo o suporte, fizemos o que ele tinha nos indicado, que precisava fazer algumas mudanças, levar tudo para a documentação. Tudo isso foi feito e ele já está com a gente há 24 anos. E há 24 anos nós temos o certificado da ISO 9001. Parabéns por essa conquista, né? Exatamente. É muito importante. E traz muitos benefícios, né? As empresas que consomem os produtos de vocês também passam a enxergar vocês da Lubmaster com outros olhos, quando se consegue uma certificação como essa, né? Sim. A certificação, ela diz assim, eu garanto que o que eles estão fazendo está de acordo. É mais ou menos isso, né? Isso é muito importante, né? E a ISO 9001 realmente ela trouxe, é um cero de qualidade que, vamos dizer assim, avalia o que a gente está fazendo. É. Assim como outras... Tem uma importante autorização que eu lembro que lá na ocasião vocês falaram muito sobre ela, que é a ANP. O que significa, para quem nunca ouviu falar, essa importante autorização? É, assim, o segmento que nós trabalhamos, que é a produção de olhos lubrificantes acabados, todo o segmento precisa ter a autorização da ANP. Em 2018, a ANP colocou uma resolução que as empresas teriam que se adequar às exigências da ANP. Aquelas que quisessem trabalhar nesse segmento precisavam se adequar. E eles colocaram isso, vamos dizer assim, várias exigências e que nós tivemos que nos adequar. Então, foi nesse momento que nós saímos, assim, procuramos um local para sair, em busca de um local que a gente pudesse, vamos dizer assim, levar a Lubimaster para poder ganhar essa autorização ou conseguir essa autorização. Então, nós fizemos a Lubimaster, a construção, tudo foi feito diante das exigências da ANP. Tudo, tudo. Desde o laboratório, registro de produto, a tancagem, a distância da tancagem, tudo, tudo, tudo tinha que ter um controle da ANP. Então, foi difícil, foi muito difícil, muito embora a gente já tivesse feito a construção pensando nessa autorização, fizemos ainda, tivemos que fazer muito ajuste para receber a autorização da Agência Nacional do Petróleo. Porque, na verdade, ela vem e te mostra como você tem que fazer para receber a autorização dela. E, assim, pelo porte da Lubimaster, que não é uma empresa grande, para nós foi muito difícil, mas a gente tinha isso como objetivo, porque isso garantia que a gente estava no mercado, vamos dizer assim, atendendo a exigência. Porque não adianta ser um produtor de óleo lubrificante sem ter a autorização. Hoje, existem muitos que fazem isso, de uma forma, vamos dizer assim, é ilegal, de certa forma, porque ele está produzindo sem ter essa autorização. Então, o mercado hoje é muito comum, porque é difícil. É uma conquista que não foi fácil. É, imagino. E que bacana que vocês consumiram. Aí, vem outras exigências. Por quê? Porque nós, como produtores, não adianta só pôr o produto no mercado. Eu tenho uma responsabilidade com parte desse material, e eu tenho que pagar para que esse óleo não vá para leitos de rios, nem contamine solos, nada disso. Então, o fabricante, quando ele está sob esse regulamento, ele tem que retirar, ele paga para os coletores de óleo, retirar parte desse óleo que eu coloquei no mercado. Então, se eu vendo um litro de óleo, por exemplo, no estado de São Paulo, 42% eu tenho que recolher, eu tenho que pagar para que retirem esse óleo do mercado. Então, eles vão, os caminhões vão. Ah, já vi. Dos autorizados. Já vi essa galera fazendo isso aí. Dos autorizados, empresas também autorizadas, existem hoje grandes empresas, que coletam esse óleo, levam para as refinarias e reprocessam esse óleo, tornando ele, vamos dizer assim, próprio para ser reutilizado. O mesmo uso. O mesmo uso. Ah, é? O mesmo uso. Ah, que legal. O mesmo uso. Interessante. Interessante. Nossa. Ainda bem, né? Que tem essa consciência. Exatamente. Então, quando a gente fala, poxa, mas por que tudo isso? Porque é uma exigência, né? Que é uma responsabilidade que você tem com o produto, não só colocar no mercado, mas também com o retorno dele. Assim como as embalagens, nós fazemos parte do Instituto Jogue Limpo, onde a gente, nós somos associados, e eu tenho um compromisso também de retirar embalagens do mercado. Essas embalagens também não podem ser... Descartadas. Descartadas de qualquer forma. Não é isso? Assim como os tambores, nós fazemos a logística reversa. Essa sim eu conheço um pouquinho. O que os móveis a gente não sabe direito. A logística reversa. Então, vai lá o tambor, esse tambor volta para a gente e vai destinado para uma reciclagem de tambores. Plásticos, a mesma coisa. Que bacana essa preocupação, né? Com o meio ambiente, essa conscientização ambiental é importante. É importante. É importante, sim. A gente entende que é muito importante. E mudou muito, né? Hoje as pessoas estão entendendo mais, né? Hoje, quando alguém tira um óleo, de uma máquina, ele não descarta isso. Ele tem o cuidado de separar, porque sabe que aquilo tem até um valor para ele. Ele vai vender. Um valor pequeno, mas... Ele consegue recuperar parte daquilo, né? Então, todas essas exigências, vamos dizer assim, a gente tem que atender. Assim como o IBAMA, né? Mês a mês, todo, a gente tem que enviar mapas que a gente diz onde foi vendido, para quem foi vendido e quanto eu estou retirando disso. Olha, está vendo? Eu tenho um certificado que eu recebo. Eu tenho um certificado que eu recebo. Eu imito um certificado. O meu coletor emite certificados de coleta. Não é simplesmente eu disse, eu coletei tanto. Não. Existe todo um controle, toda uma exigência que é importante. Eu acho que o Brasil hoje pode se considerar um país em termos de controle ambiental fantástico. Que legal. Legal. E, Márcia, quais são os projetos? Como é que você visualiza a Lube Master no futuro? Vocês aí que já têm uma estrada gigante. Mas o que você visualiza para o futuro do teu negócio? Olha, Samuel... O que acontece agora, verdadeiramente, né? Nós estamos ainda aí na direção da empresa, mas nós temos agora o Amilcar, né? Ele vai estar aqui já. O Amilcar está aqui. Daqui um pouco ele vai estar aqui conversando também com vocês, né? Então, eu acho que a nova Lube Master vai ser a partir dessa posição do Amilcar dentro da empresa. porque já está na hora, né? De a gente também descansar, usufruir de tudo isso. Exatamente. Certo. E eu tenho certeza, porque se a Lube Master, a Lube Master conosco, ela chegou até hoje, agora com uma pessoa jovem, antenada, né? Vai ter outra direção, mas vai continuar... Vai continuar esse legado bonito de vocês, né? Vai continuar do mesmo modo. Que bacana. Sabe? Essa visão, esse olhar para os nossos funcionários, o atendimento aos nossos clientes, né? Sempre com responsabilidade, com integridade. O que é apresentado é o que é entregue. Então, é isso que eu vejo. A Lube Master, do mesmo jeitinho, porém... De sucesso. Mais moderno. Mais moderno. É uma linguagem que quem vai trazer é esse gás jovem vindo aí pelo Amilcar, que eu já vou convidar já. Mas antes, só uma perguntinha, então, para a gente concluir com vocês. Qual é o maior desafio de empreender no nosso país, você acha, Aldair? Maior desafio? É. O maior? Ou os maiores? Ou os maiores. Eu acho assim, o Brasil, ele é muito... É maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. E a gente percebe que nós temos empresas aqui que fizeram coisas maravilhosas dentro do nosso país e que alcançaram patamares aí que a gente... E realmente eu acho que o Brasil não tem para ninguém em termos de povo, em termos de... O povo é maravilhoso. Clima. Clima. Oportunidades. Nós temos oportunidades para o mundo inteiro. Sim. O brasileiro, ele é... Ele gosta de fazer coisas diferentes. Ele é inteligente. Então, assim, a oportunidade existe. Vontade das pessoas existem. Eu acho que às vezes falta um... Vamos dizer assim, uma... Porque eu vejo assim por nós. Porque muitas coisas eu ficava em dúvida. Será que eu faço isso ou eu faço aquilo? E eu vejo que às vezes os órgãos públicos, o Estado, ele não vem... Às vezes ele não te dá uma ajuda. Não. Ele não... Se você está cometendo um erro, fala assim, olha, isso aqui você está errando. Corrige isso aqui. Eu volto daqui um mês. Não, ele vai... Está errando. Toma, paga essa multa. Paga essa multa. Paga essa multa. E a gente é olhado por todos os órgãos públicos, né? Polícia Federal, Exército, Polícia Civil... Ambiental, né? Polícia Ambiental, Prefeitura, Estado e Federação. Então, eu não vejo assim... Essa é, eu acho, que é a maior dificuldade. Porque vem com um olhar para te ajudar. E eu não sinto isso. Não tem apoio, parece, né? Não tem apoio. Não tem apoio. Você se sente meio sempre na defensiva. Será que eu estou fazendo certo? É, você fica com aquela, né? Putz, o que eu posso fazer? O que eu não posso? Realmente é um dos pontos mais pesados, eu acho mesmo. Essa que eu acho que é a grande dificuldade. É de todos, eu acho, né? Todo mundo tem essa... É óbvio que no começo é difícil, como falou. Tem que ter garra, tem que querer, tem que persistir, né? Tem que ter apoio. Mas, eu acho que quando chega em 36 anos de empresa, a gente está indo para 9. É. Então, você vê, o dia que a gente chegar em 36 anos de empresa, está na vala, pelo jeito. Não, você vai dar o bico do corpo. Eu tenho 36 anos, eu vou estar antes. Mas... Você que fala que não vai passar, porque aí não vou passar dos 50, eu não sei, né? Agora eu estou me cuidando. Agora eu estou me cuidando. Faço academia, todo dia também não, né, querido? Não é todo dia? Está louco, todo dia. Domingo a domingo? Nossa, três vezes por semana. Olha, eu estava meio largado. Ela trabalha bastante, né? É, pois é. Agora sim, gente, para chamar os nossos outros convidados, o Amilka e a Ana, antes eu quero que você, Márcia, você deixe um recado para essa câmera aqui, para falar sobre o papel da companheira, do companheiro, da pessoa que está ali lado a lado com alguém, da importância de incentivar o outro para o seu crescimento, né? Que também não deixou de ser o seu, obviamente, o que você suportou mesmo ali como esposa, né? Acompanhando a importância para o casal, né? Que quer empreender juntos e não tem essa coragem. Qual recado você daria para essa pessoa? É, não ter receio. É, conhecer a pessoa que está ao seu lado e caminhar juntos. Isso. O segredo é esse, né? O companheirismo, a honestidade, você vai ver tudo isso na pessoa que está ao seu lado e você segue, segue em frente, que consegue. É, cai a prova, né? E trabalhar bastante. E trabalhar bastante. Verdade. É, trabalhar bastante. Mas é isso. Obrigado, Márcia. E você, Odair, para quem sonha também em empreender e acha que vai ser fácil, imagina que as coisas acontecem assim, às vezes são morosas para acontecer, né? Você começou ali na sua casa, abrindo mão do seu espaço de lazer para, durante pelo menos três anos, estar ali começando com o seu negócio. Para quem também, como você, sonhou um dia em empreender, né? Ou sonha em empreender. Qual é a dica, olhando para essa câmera aqui, que você dá para esse jovem empresário? É, como eu falei, né? Toda pessoa tem, se tratando de brasileiro, acho que mais fácil ainda. tem um sonho, vá em busca dele, procure fazer aquilo que você gosta, para você procurar, para você fazer o que, da melhor forma, né? Mas vá em frente, persista, né? Porque vão vir as dificuldades, mas jovem empreendedor brasileiro, vá em frente e boa sorte. É isso. É isso. Na voz aí de Odair López, eu ia falar, André, você não acredita que eu ia comentar isso? Uma voz de loucura. Eu ia falar, ele tem voz de loucura. Ele fala serenha. É, eu ia comentar isso, olha, tirou da minha boca. Deve ser legal dele como chefe, né? Porque... Será que na hora de dar bronca é assim também, né? É assim, Odair? Não. Ele tem vozeirão, né? Ele tem, ele tem vozeirão. Vamos chamar... Gente, quero agradecer vocês, tá? Ai, que agradeço. Obrigado. É emoção. É emoção. Odair, obrigado, viu, por poder compartilhar aí da sua história com o nosso público, com a gente aqui, né, André? Exato. E a Márcia também. Obrigada. Casal muito querido, muito iluminado. Eu já havia gostado muito de vocês lá e que bom que vocês vieram aqui na nossa casa, tá? Obrigada. A gente tem que se sentir à vontade, né, André? Exatamente. Isso. E a gente vai pedir... Pode falar. Eu só queria agradecer também a vocês. Obrigado. Nossa, que agradeço. Pela oportunidade, né? Vocês chegaram até nós e isso pra nós também tá sendo uma oportunidade muito grande. Que legal. Conheci a empresa de vocês, conheci vocês e vocês são muito bacanas. Muito obrigado. Obrigado. O ambiente que vocês têm aqui é muito gostoso e, assim, acho que daqui a algum tempo esse terreno do lado já vai estar junto também, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. A ideia é essa. Fé em Deus. E eu tenho só mais uma coisinha pra dizer. Fica à vontade. Aos empresários da Bioleve, que o que eles estão fazendo é maravilhoso. É verdade. Ajudando um hospital. É verdade. É maravilhoso. O social, né? O social, entendeu? É importante, né? Então, você vê como é importante um empreendedor. Isso mesmo. Por isso que ele devia ser mais... E qual que é o slogan que você gostou, que você falou? Da natureza, né? Natureza é sempre melhor. Natureza é sempre melhor. Não. Uma coisa assim. Mas é importante ser o social, né? A natureza sempre faz melhor. É. E é verdade, né? É. A natureza sempre faz melhor. Vocês têm essa preocupação também? Social? Estão sempre engajados em projetos sociais? A questão ambiental. Além da ambiental. Sim. Além da ambiental, nós temos individualmente algumas... Ajudamos algumas instituições, né? Isso é muito bom. Hoje mesmo, vem uma pessoa até mim. Como é que a gente poderia ajudar? Já mandei o recado para a Renata. Renata. Providencia mais umas cestas básicas. Que tem alguém aí que a gente vai ajudar. E, assim, eu não faço mais. Porque eu, às vezes, não sei como fazer. E não sei para... Como é que se diz? Como isso não... Depois não reverta uma situação. Ao contrário. Ao contrário. Entendeu? Mas a gente faz isso, sim, individualmente. Fazemos com os nossos funcionários. Porque a gente sempre está promovendo... Que eles... Promovendo, assim, um avanço na carreira. Pagando, às vezes, as faculdades, escolas. A gente sempre está fazendo alguma coisa. Isso é muito bom. É um incentivo também, né? Eles estão próximos da gente. A gente olha para eles e faz essa parte também próximos deles. Isso já é sensacional. E obrigado também a vocês por confiarem na marca Programa Municipisarial Global Mídia Digital. Por apostarem não só na reportagem, mas como também na vinheta comercial. Vocês estarão com a gente aí por alguns meses. E também aqui por poder compartilhar dessa história tão incrível, viu? Deus, saúde, força e prosperidade para vocês sempre. Obrigada. Para vocês também. Com certeza. Obrigado, Márcio. Obrigada. Obrigado, Odair. E agora a gente chama aqui para ocupar os lugares. Só dá uma força aí, por gentileza. O Amilcar Luiz Amato, diretor comercial, engenheiro elétrico, com MBA executivo e experiências em empresas como o ABB, Iatom e Schneider Electric. E também a Ana Paula Lopes, sua esposa e filha do casal Odair e Márcia. Podem chegar para cá. Bora. É isso, André. Agora aqui com os nossos convidados. Você só sabe voltar do gancho falando, é isso? É isso, André. É um praquete. A gente deu um corte para entrar os segundos convidados, tá? Os outros convidados. Ah, é isso mesmo. Nós demos um corte. E eles já estão aqui. Já estão aqui. O Amilcar. O Amilcar e a Ana. E a Ana, que é filha do nosso querido casal que estava aqui agora. Olha lá, eles ali, ó. E eles são casadíssimos. O Odair com aquela voz que tem que falar. É, a voz das mutilantes. Como que é o Odair como pai, hein, Ana? Ele fala com essa voz. E a Márcia como mãe, hein? É. Eu sou suspeita porque eu tenho um extremo orgulho deles. São realmente maravilhosos. Ah, que legal. Sempre muito junto da gente. Sempre vivenciando a nossa vida, né? Gerenciando a empresa e cuidando de cada um de nós, dos netos. E então, eu tenho realmente muito orgulho. Para mim, está sendo maravilhosa essa experiência aqui no podcast. Vendo a transformação da empresa que começou no fundo do quintal da nossa casa, né? Você viveu isso também, né? Presenciou. Sim, desde pequenininha. Pequenininha. Eu lembro de descer a escada e olhar para o meu pai, assim, de longe. Ele estudando com o gravador e fazendo conta. E tentando imaginar uma formulação diferente. Três, quatro da manhã. Então, assim, com muita batalha, com todas as dificuldades de ser um empreendedor no Brasil, né? Que realmente não foi fácil. Mas todo esse sucesso eu acompanhei e gosto muito de estar junto. Não é a minha profissão, mas eu estou sempre junto com eles. Mas é uma filha... Odontologista. Odontologista. Odontologista, é isso? Uma dentista. Ah, eu tentei falar bonitinho. É bonitinho. Tá na moda agora. Eu dei, com certeza, orgulho da história que eles formaram, né? Com a Lubmaster. Você teve lá também um tempo, né? Eu tive, eu fiz um estágio, como minha mãe falou, por mais ou menos um ano. Mas realmente estava difícil para conciliar tudo. Eu ainda tinha a clínica, né? Que também montei em 2005. Então, gerencio e toco. Sou profissional mesmo, atuo. Mas ele sempre apoiando. Meu pai falava muito, né? Então, você tem que escolher o que você quer. Minha mãe queria que alguém da família fosse da sequência. Acabou tendo que vir um agregado com o marido. Mas eu participo bastante. Eu gosto de estar junto, então... E você foi naquilo que você mais aquecia seu coração, que é a odontologia, né? Você tem, então, uma clínica, é isso? Isso. Como que é o nome da clínica? Isso. É o meu sobrenome, Altman Odontologia. Ah, que nome chique. Altman Odontologia. Aliás, você está convidada também para fazer uma reportagem. Nós vemos muitos dentistas, viu? É verdade. Com o programa empresarial, que é a mesma reportagem que seu pai participou. A gente faz muito porque o órgão que cuida de vocês é o CRO, né? Isso. Proíbe uma série de coisas, né? A nível de publicidade. E no nosso programa não há intervenção nem pelo CRM, nem pelo CRO. Justamente por a gente ter esse viés, essa linha editorial mais jornalística, né? Com a presença de um repórter em cena, chancelando ali a sua história. Então, fica aí a oportunidade também da gente poder contar a sua trajetória no programa. Bacana, obrigada. E parabéns pelos seus pais, pela história que também você construiu, tem construído. Mas assim, o André falou da voz dele. Mas quando ele dava bronca e vocês eram nesse tom ou não? Daí muda o tom. Comigo eu quase nunca tive bronca. Olha que filha bonita. Eu sempre fui assim, eu queria ser o oposto dos meus irmãos. Mas é porque pai é pegado a filha mulher, fala, né? Então, acho que ele olhava... Ah, ela capotou o carro. Ai, tadinha. Acontece. Agora é o filho. Ai, meu Deus. E ela ainda é mulher e filha. E é a única mulher. Exatamente. Então, imagina. Imagino que deve ter sido a mais... Foi a muito amada, né? Sim. Mimada um pouquinho. Não muito. Não muito. Não muito. Você não é a caçula, né? Eu sou a caçula. Ah, caçula e mulher. Olha só. Eu sou a caçula. E aí? Sim ou não? Foi mimada ou não? Foi. Eu entendo, eu entendo. Eu mimo meu filho também. É, então. Tá tudo certo. Tem que mimar mesmo. É, tem que dar muito amor. E que bacana, né? Construiu aí a história deles também. Fez com que os filhos se tornassem também um espelho. Você é um exemplo. Seus irmãos também. Com certeza. Né, Ana? Com certeza. Muito bacana. Agora, a Milka. Você que tem um background aí grande na parte de engenharia elétrica e MBA executivo. É o raio que o parta, né? Cacete. Ele odeia. Odeia com toda a força. Esquergos. É. E, bem, na parte de engenharia elétrica e MBA executivo. É isso, né? Isso. O que que essa bagagem, na sua visão, contribui na área que você atua na empresa, que é como diretor comercial da Lubmaster? Vamos lá. Eu estudei engenharia elétrica, né? É algo diferente do que faz uma empresa de lubrificantes, que é mais ligada à engenharia química, né? Mas, eu tive uma oportunidade muito boa durante, desde quando eu iniciei minha carreira na ABB, de passar por diversas partes, assim, da empresa, sabe? Então, eu sempre fui, assim, eu era da área técnica, depois fui trabalhar em média tensão, alta tensão e passei por uma área de vendas e foi onde eu me identifiquei mais. Então, eu me destaquei bastante nessa área em vendas. É similar, é similar. E, com o tempo, a empresa foi também investindo em mim. Ela teve esse olhar pra mim e eu comecei a estudar, comecei a voltar a estudar, fazer uma especialização. Eu fiz a primeira, que foi uma MBA em gestão de pessoas também, até esqueci de mencionar, mas... Super importante. Fui até instruído, porque a minha gestora, na época, ela entendia que eu tinha um bom jeito de lidar com as pessoas, né? E eu fui aperfeiçoando isso, estudando, claro, mas isso já era, acho que uma característica minha. Sim. E eu fui me aperfeiçoando nisso, tive a primeira, a primeira, o primeiro cargo de gestão, já com... Tinha trinta e um anos, trinta e dois anos. A gente era, tinha casado há pouco tempo e eu comecei a ter essa ascensão e esse reconhecimento. E foi. A carreira foi deslanchando. Eu tive uma... O meu último posto dentro da ABB foi uma área que eu era responsável por mais de 150 pessoas. Caramba, cara. Era uma área bem complexa. A ABB onde era? A ABB era... Na época, era em Guarulhos. Agora, porque agora é aqui, né? É, agora... Quem se trocava. Eu participei da construção dessa fábrica, inclusive. Eu trabalhei ali quando era FlexTronis. Ah, quando era FlexTronis. Ali na ABB. É? Sim. Hoje tem fábrica em... Acho que continua lá em Guarulhos, que teve um... Acho que um desmembramento, né? Entre Kwaitashi e ABB. Mas, enfim. Aí eu tive uma outra oportunidade. Eu estava lá já quase 14 anos. Eu tive uma oportunidade de ir para uma outra empresa. Ah. Que foi a Eton. É... Uma empresa americana também. Para fazer coisas similares ao que eu já tinha feito na ABB, né? Gerenciar uma equipe de vendas na Eton. E eu fui. E foi muito legal. Muito interessante. Trabalho em uma empresa americana. Quanta bagagem, né? É. E aí eu tive uma outra oportunidade. Na Schneider. Na Schneider. Que também foi uma empresa excelente, espetacular. Só que o que acontece na época, né? A minha esposa, a Ana, ela tinha sempre uma preocupação com os pais, né? De, pô, como é que vai ser o futuro? Como eles estão se dedicando ainda muito? A empresa está demandando um esforço muito grande porque a empresa, ela vai demandando. Você vai crescendo. Você vai tendo um produto reconhecido no mercado, em alguns produtos. E precisa de mais dedicação, né? E ela veio comigo, né? Conversando. Fala, pô, por que que a gente não vai e ajuda eles? Vamos chamar os dois pra conversar? Um jeitinho. A Ana veio te trazendo. É. Falei, vamos. Falei, então vamos. Vamos ver qual é a ideia deles. Porque eu nunca tinha imaginado isso. Sair de onde eu estava, né? Ir pra trabalhar na empresa da família, né? É. Mas aí, um dia, nós sentamos, conversamos. Foi amadurecendo, né? Até foi colocado de uma forma. Eu acho que é a hora. Se for a hora, é agora. Eu acho que era um momento, pra mim, eu já tava, assim, já pela terceira vez, repetindo mais ou menos algo que eu já tinha feito. Então, eu queria ver algo diferente, sabe? E teve essa oportunidade. Eles aceitaram, assim, a gente muito bem, né? Tanto é que no início, eu fui junto com a Ana, né? Só que depois ela saiu e eu acabei continuando, né? É, pois é. Foi isso. Eu acho que ela foi... É só ficou um tempinho, assim, pra que você viesse, agora, com a obra... Agora, tô indo, né? E ele fica. Mas que legal, né? Foi isso. Que você aceitou esse desafio. Porque a bagagem que você adquiriu também nessas empresas, nessas multinacionais que você atuou por muitos anos, com certeza serve de bagagem pra administração comercial hoje da Lubimaster, não é? Sem dúvida. É uma... Foi uma escola muito grande, muito mais do que qualquer MBA, de qualquer faculdade, muito maior. Sim. E quando eu cheguei na Lubimaster, eu não conhecia nada, né? Dos produtos, do que a empresa fazia. Mas da parte comercial, eu já conhecia bastante. Então, o que eu fiz? Eu me dediquei pra conhecer os produtos, entender como que funcionava, né? O dia a dia da empresa, a produção, qual era as maiores forças, os pontos de melhoria. Eu fui identificando isso nos primeiros meses, né? E também peguei a equipe de vendas, né? Eles não mencionaram, assim, dentro desse time, tem um time de todos os colaboradores que nós temos, tem uma equipe de vendas também. E essa equipe é uma equipe muito competente, o Odai formou essa equipe aí como... E como é importante, né? Ter um comercial, assim, saudável, bem instruído também dentro de um negócio, né? É, e eu percebi que existia uma desconexão entre o comercial e o administrativo. Por um distanciamento, por falta de tempo deles, principalmente do Odair, de conseguir interligar, porque a empresa estava demandando, a fábrica em si estava demandando um esforço muito grande dele, né? Então, eu percebi isso. Fui trabalhando com cada vendedor, entendendo, analisando o mercado. Eu fui conhecendo o mercado, aí eu já identifiquei os pontos que a gente precisava realmente de maior atenção, o que a gente precisava melhorar em termos de produção, né? Que produtos que a gente poderia criar, né? Fui trazendo algumas coisas, né? E como a Marcia disse, você trouxe um gás jovem para o negócio. Com certeza. E isso é muito importante, né? A continuidade, o legado, mas sem deixar de se atualizar, de estar nesse universo agora que está tão tecnológico. E o que você trouxe, você destaca, assim, de inovação para a Lube Master? Olha, eu sempre tive muito... Eu fui muito bem recebido. Não só por eles, como por todos lá. Então, ficou muito simples entender, assim, de falar, colocar algumas questões que a gente precisava fazer. A principal ponto, assim, que eu vi foi comunicação. Entender a importância de cada cliente, né? Falar, ó, esses clientes são importantes, qualquer um, independente se ele compra um baldinho ou se ele compra 20 mil. Não importa, né? Não importa. Então, é algo que eu fui... Trazendo, de certa forma, um pouco mais o pessoal de vendas próximo à gestão da empresa mesmo, né? Então, fiz um plano de atuação, plano de estratégico, tático, para a gente poder segmentar melhor a empresa. Atuar nos segmentos, como você comentou, né? É. A empresa, ela foi muito... É muito, vamos dizer assim... Quando uma pessoa de vendas, ele está acostumado a vender aquele produto, ele vai sempre naquele produto, porque aquilo é algo que ele conhece mais. Então, a gente identificou, falou, pô, a gente tem uma linha de produtos muito maior. A gente tem um segmento, né? Tem um segmento de metal mecânico, além do segmento têxtil, muito grande para a gente poder atuar. Então, é colocando isso, colocando essas ideias, né? Produtos de uma forma mais rápida. Então, a gente trabalhou muito na logística. Vem trabalhando ainda, porque o desafio de atender um país como o Brasil é enorme, né? É enorme, né? E como é que você acha que vocês mantêm um dos pontos altos da Lube Massa é a questão da pontualidade, né? Mas num universo assim tão dinâmico, como é que vocês conseguem ser tão pontuais no serviço de vocês? Olha, desde quando eu cheguei, a empresa já tinha muito bem definido isso. Tanto é que a produção, ela é como se fosse um relógio, sabe? Um relógio suíço, bem certinho com relação ao que ela tem que produzir, a linha de produtos. Então, o principal ponto foi alinhar o que a gente teve já de crescimento, que a gente veio tendo de crescimento nos últimos anos, com a produção. Então, matéria-prima, tem matéria-prima adequada para todos os produtos, né? Adequada que eu falo em quantidade, né? Para todos os produtos. Então, é muito bem organizado isso. Então, para fazer uma venda, eu passei a segurança para todos, que assim, pode vender, que a gente vai entregar isso, dependendo do estado em dois dias. São Paulo é 24 horas. Isso faz uma grande diferença no nosso mercado. Mais hoje em dia, que tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Todos esses dias, né, André, das compras online. Nossa, quanto as pessoas não querem mais ir nos lugares. Exato. Eu peço e espero chegar aí. Se não chegar no dia seguinte... E como diz a luta, é hora que parece que o entregador está atrás da árvore, está na nossa casa. A pedida chega, assim, né? É o dinamismo mesmo. A gente modificou nossos canais digitais, então, isso trouxe uma modernidade também, né? Com certeza. Vem trazendo, a gente está cada vez mais atuante nisso, né? O site foi renovado, a gente fazia cotação, e-commerce. Então, isso deu uma força muito grande. Essa mente também da publicidade. Porque às vezes você fica, mas peraí, meu produto é tão específico, por que será que eu tenho que fazer publicidade dele, né? Foi um entrave que a gente, né, Marcelo, lá na ocasião, né, onde a gente estava sobre aí a vinheta, faço, não faço, tal. E na conversa que nós tivemos, chegando no denominador comum, que foi o que eu aleguei para vocês, que sim, porque independente disso, a indústria abriu muito campo para a parte publicitária. Sim. Eu sempre digo que a indústria da porta para dentro, vocês dão aula, porque vocês são muito organizados e tudo mais, mas da porta para fora, vocês não tinham essa visão de que a publicidade era importante. E há cerca de uns 3, 4 anos, nós temos gravado muito, muito. Indústrias, né, André? É, as indústrias, elas eram muito escondidas, né? Parece que não queria aparecer, né? Isso mesmo. Eu entendo que deve ter muito segredo de produção, etc., sistemas, né? Tudo isso as pessoas querem manter, ah, quando eu trabalhei na Flex mesmo, eu lembro que era super rigoroso para entrar, etc., etc., não podia fazer nada lá e estava sendo vigiado. Então, a publicidade acaba que vai ficando de lado, né? Quantas empresas, indústria, a gente passa e não sabe o que faz. É verdade. Milhares você passa. São muitas, né? Você olha assim, olha que legal, enorme, o que será que faz? O que será? Entendeu? Aí você vai ver, por exemplo, a Cacau Show, olha o tamanho que é lá a fábrica. Se ali não tivesse aquela pintura, ninguém ia saber que ali está fazendo a Cacau Show. Então, é muito importante. Eu falo que marketing é tudo. Eu sou suspeito que eu trabalho com isso, mas... Sem dúvida. Marketing é tudo. Tudo gira em torno do marketing, né? Tudo. Concordo. É verdade. A importância de vocês, desse gás também, jovem, enxergar isso, né? Que quem não é visto, a frase mais batida do universo, mas é a mais... São corretas. É, uma das mais corretas. Um ponto interessante foi que logo, acho que no início, depois de seis meses e tal... Eles tinham desenvolvido já, o Daí junto com o Magno, a turma, ela tinha desenvolvido um produto que o mercado estava demandando. Que o Daí falou de óleo sintético no início, né? Isso. Mas ele chegou num produto já ecológico, sabe? Muito, muito bom. Muito bom para as máquinas, com uma lubrificação excelente. E eu vi isso. E o mercado estava pedindo isso. Principalmente por questões de meio ambiente, né? E também para a segurança de quem utiliza o produto. É. Então, eu falei, pô, mas é um óleo assim... Estudei um pouquinho e falei, vamos fazer um teste nele? Teste dermatológico, vamos fazer um teste de... De ver se o produto é biodegradável realmente e tal. E foi aprovado. Ah, que legal. Então, aí que gerou uma... Mas sem a gente colocar isso como uma forma de marketing, como você disse, né, André? Não teria o mesmo efeito. Então, a gente fez uma propaganda mesmo dele. É um marketing em cima disso, sim. Primeiro para os nossos vendedores. Falaram, pô, esse produto é assim, assim, assim. Podem... Agora ele já está em desenvolvimento há mais de três anos. Pode... Depois para o público. Já foi testado por alguns clientes e hoje é o segundo produto mais vendido da empresa. Hoje é... Hoje são quantos produtos, só, total? Ah, são muitos. São mais... Acho que mais de 50 produtos. Mais de 50 produtos no catálogo ali da Lubmaster. São mais de 50. Olha ali, ó, a gente mostrando o site de vocês, né, recém-feito, você disse. Ó, produtos antiferrugem, desengraxante, é muita coisa, né? Óleos hidráulicos, né? Limpa contatos. Sim. Duplificação por perda. Duplificação para máquinas circulares, que é para as máquinas têxteis. Isso, que é um cuidado que tem que ter, né? Porque se parar uma máquina, poxa, né? Prejuízo. Não é o prejuízo que dá, né? E sem o óleo, a máquina não roda. Não roda. É igual um carro. Um carro, né? Não roda. Só que o carro é por quilometragem, né? Olha ali um dos... A máquina é diária. Tem que ser... Ah, é? É diário. Verdade. Verdade. Olha só. Óleo para o André. Para as máquinas de meias aí, ó. Está enferrujado ali também. Tem para você. Brincadeira. Tem óleo de peroba também? Tem também, tem também. Para descontrair. Peroba neles. Olha lá as meias. As meias lá. Olha lá as meias coloridas. Você usa dessas, meu avião? Eu uso. Gosta das meias coloridas? Eu acho mó legal. O que a minha está fazendo aí? Gosta. O quê? É, lubrificante em color para máquinas e meias. Para máquinas e meias. Ah, olha só. É que legal. Está vendo? Meia é super importante. Muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seu pai sempre teve esse olhar humano para o próximo? Porque eu vejo o Magno, né? Que é o cara que começou lá como motorista. Que é uma função linda também. Super valorizada e tal. Mas o seu pai deu oportunidade para que ele crescesse em outras funções ali dentro. É dele isso mesmo? É dele. E da minha mãe também. É. Eles sempre tiveram esse olhar de enxergar a pessoa além. Às vezes até do que a pessoa acha que pode alcançar. E é engraçado porque eu acredito que enxergando a Lubmaster lá atrás, eles não tinham noção de onde eles iam chegar. É. Então, é... Meu pai ainda falou, poxa, eu não vejo com todo esse... Porque eu acho que tem essa dificuldade, né? Mas é na humildade dele também. Total. O pé no chão, né? Total. Mas quando é, cresce é assim. Quantas pessoas chegam aqui e falam, nossa... Porque vê a estrutura. Que para a gente é... É a nossa casa, né? Então a gente não vê, né? Você vai conquistando aos poucos aquilo. É com o mesmo olhar, pelo menos, de mim, você, por você também que eu vejo, pelo Beto, a gente... É como se a gente estivesse na mesma casa quando a gente começou. E é assim, né? Um pouco mais... A gente não se enxerga grande, né? Muitas vezes... Tem que ir lá falar com você lá em cima. Ah, meu Deus. Tá louco. Ô, meu... Mas era só dar um grito. É. Mas graças a Deus pelo avanço também das coisas, né? Isso é muito importante. Mas eu perguntei isso porque você, como filha, né? Eu achei muito admirável ali o... E o Magno, né? Se vê... Você que também convive lá, Milka, que é uma pessoa muito grata, né? Sim. Às oportunidades, né? Não só ele, mas toda a turma também de lá, né? É. A gente fez um... Eu me preocupei bastante no início, assim, né? Porque eu vim, mais ou menos, para ajudar, né? Mas, por consequência, está indo para uma continuidade, né? Sim. E a gente tem... Eles têm esse olhar muito forte para isso também, né? Mas a gente pensando... Vamos aproveitar as pessoas? Isso. Como que a gente pode aproveitar melhor essas pessoas? E se você tiver uma equipe bem cuidada, bem formada, com certeza eles vão poder tirar as férias deles com tranquilidade, né? É importante. Viajar, descansar. É isso aí. E a gente identificou, não só no Magno, mas... Todo mundo que está lá. Todos. É como a gente. Todos, e os que estão chegando também, mas... Pô, essa pessoa vai ser uma boa gestora financeira. Vamos fazer uma especialização? Sim. A gente propôs isso, né? Uma outra pessoa, uma graduação em... Um outro técnico, né? De... Em... Química. Mais um que está estudando para se tornar um sucessor aí também do Magno. Apoiam, ajudam, né? Sem dúvida. Isso é muito importante também. É o futuro da empresa. Os setores entrosados também, né? Ali o comercial, com o administrativo, com o químico, e aí vai. Todo mundo num só propósito, né? Exato. Plano e propósito, você, como comercial, você tem algum... Entre esses mais de 50 produtos, algum plano, algum lançamento aí que esteja por vir? Temos. Para 2024, talvez. Então, conta para a gente. Temos. É... Está em desenvolvimento, né? Mais praticamente dois produtos aí para serem lançados aí o ano que vem. Se der esse ano ainda, né? É, é. Mas está um desenvolvimento muito forte para, no segmento que a gente atua, né? Que vai ser bem inovador. Que pode dar detalhes? É, não muitos ainda, mas algo também. Uma tecnologia bem mais avançada, ainda mais avançada e com um custo também muito competitivo. C5. Ó, que legal. Então, é evolução, né? Está tendo evolução de matérias-primas e... Conheço uma agência boa de marketing que faz para o lançamento de produtos. Ótimo. Se precisar, está aqui. Ótimo. É a agência que nos fala. Vamos continuar conversando. É. Poxa, muito sucesso para esses lançamentos, então. Muito sucesso. Quando lançar, de fato, se precisar de algum projeto para divulgação, porque todo lançamento precisa ser muito disseminado, né? Sem dúvida. Então, conte com a gente. Que bacana. E você que sempre está à frente dessa parte criativa. Não, não. O Odair, ele está à frente disso, né? Eu fico mais na parte comercial de como, de ver a viabilidade disso, né? Qual a viabilidade desse produto. Eu trago também algumas demandas, né? Mas o desenvolvimento, o Odair faz com a turma interna, né? Com os químicos. Mas a gente traz essa demanda. Não sou somente eu, né? Ah, legal. E sempre estudando também ali, para procurar saber. Que legal, né? Que deu certo, né? Isso daí. Porque, às vezes, eu conheço pessoas que, às vezes, ah, é genro, né? Aí, ah, não. Meu sogro tem lá a empresa, mas eu não me meto. Porque é legal que vocês fizeram uma sinergia legal. Família mesmo, né? Sim. Que é importante. É. Tem que saber separar bem as coisas. Separar bem as coisas. Respeitando a história que eles construíram até aqui também. E levar com toda essa dedicação, né? Sem dúvida. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, né? É, exatamente. Isso que eu ia falar. Eu penso bastante nisso. A gente conversa muito sobre isso, né? Porque é diferente quando você trabalha numa empresa que tem capital aberto. É totalmente diferente uma multinacional de estar numa empresa que é um legado familiar. É uma responsabilidade. Ela, sei lá, eu não sei nem falar quantas vezes ela aumenta. Tem que manter, né? Tem que manter ali. A empresa tem uma essência. Ela tem uma direção. E isso não pode mudar nunca. É. É verdade. É o que eu falo. O DNA da empresa. Isso não pode modificar. Pode sim. A gente pode ver novos mercados. A gente está pensando para o futuro, sim. Sim. Planejamos já. Fazemos planejamentos, né? Não só em produtos, mas como mercado de atuação. Planos de crescimento, né? Uma empresa tem que ter essa ambição de crescer, né? É verdade. E estratégias também, né? Estratégias. Para poder avançar. Olha, que bacana conhecer vocês também de perto. Já havia conhecido lá pessoalmente, mas hoje poder recebê-los aqui foi muito especial. Te conhecendo hoje, Ana. Também fala muito bem você também, viu? Obrigada. Vamos fazer um podcast só falando, não recebemos aí no dentista. Então, a gente pode fazer um podcast depois só contigo falando sobre odontologia. Combinado. Eu andei muito em dentista, viu? E meu deno da frente corre o risco de quebrar também. Ah, ele quebrou. Esse foi da frente? Aqui, ó. Esse aqui quebrou. Ah, ainda bem que tá em baixo não dá pra ver muito isso. E a Ana? A Ana? Samuel, não... Vou fazer igual o filho. Ih, tem. É aqui. Espontâneo, pai. Aqui é assim. O Daí, Márcio, meu Deus, me desculpa. Você não vê as coisas que ele faz. Não, é. É o pior, né? Bora do ar, você vê o que o Samuel... Hoje o Samuel tá confortado até mesmo. Hoje eu tô tranquilinho. Mas tem dia que eu tô... Só uma coisa que ele fazia, ele tirava o tênis e saía com o celular andando pela empresa inteira, assim, ó, falando com o cliente. Porque me dá ciricutico. Eu editando vídeo lá e ele... Ah, fulano, blá, 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 blá. A dinha do meu lado, ele fazia assim. E por que? Sobe daqui. É difícil você tá falando com o cliente e ficar parado, né? Eu só consigo... Não sei, é doidíssimo, talvez. Mas eu só consigo raciocinar quando eu tô andando direito, assim, né? Raciocinar quando eu tô andando... Mas hoje até que eu tô bem sossegadinho, né? Ficando cansado. Ficando velho. Ficando velho, ficando cansado. Você nem tira o tênis mais? Nem tiro. Não. Pra não causar, né? Mas olha, gente, muito obrigado, tá? Obrigada a vocês pela oportunidade. É, isso, imagina que é isso. Como eu fiz com eles, vou fazer com vocês também. Você como filha, tá? E é admirável ver o orgulho que você tem do seu espaço. É, pra ver que seus olhos brilham, pra falar mesmo. Brilham, né? E pra muitos filhos aí que veem os pais batalhando pelo seu espaço também, na verdade, vou mudar a pergunta. O que que você, Ana, aprendeu com o legado ensinado, né? Deixado aí pelos seus pais? Olhando pra aqui, por favor. Os aprendizados foram inúmeros, né? Mas eu acredito que um dos grandes ensinamentos é da gente não desistir quando tiver dificuldade. Eu tive vários momentos de criança, depois adulta, de trabalho, de querer desistir. E eles não levantam, vamos lá, vamos em frente, vamos batalhar, vamos conseguir. A questão da humildade é muito presente, não só na empresa, mas pra família. Então, enxergar o outro como igual, né? A empresa é familiar, ela é uma extensão da nossa família. Então, cada funcionário ali não é um funcionário, é uma extensão da família. A questão da honestidade é muito presente e de batalhar, da gente não desistir e estar em busca dos sonhos e das melhorias. E fazer o que gosta, respeitar o próximo. Então, eu realmente tenho extremo orgulho do que eles conquistaram. Pude, desde pequena, presenciar e vivenciar tudo isso. E sou extremamente grata por ter o pai e a mãe que eu tenho e poder estar junto. E nesse momento, agora com o marido, podendo dar esse sossego pra eles, né? Eu não tô ali na empresa, mas eu tô feliz por ter alguém que vai dar sequência. Tá sendo sabendo, né? Eu descanso que merecem. Eles são realmente batalhadores. Nossa, que emocionante. Bonito, né, Márcia? Márcia tá emocionada. Sempre, né? É. Sempre preocupada. O meu chuteiro é de cuidadora. É. É, você usou esse termo, cuidadora. E dá pra sentir no jeito dela falar e olhar. Sempre preocupada conosco. Que bonito isso. E até abriu mão do marido e entregou o trabalho. Entregou. Olha, terceirizou. Que legal. Isso mesmo. Aí, eu vou chorar desse jeito. Eu choro aqui no convidenciado. O programa ficou emocionante. Ficou emocionante. Que bonito. Mas é importante isso, né? Vai lá também. É, a gente... Que isso. Que lindo. Casas de família. Ele agora viu que é... Vai saindo... Ai, ai. E eu achei... Peraí que foi tanto aí. Parabéns pra nós. Que bonito. Parabéns pra vocês. Não, gente. Mas vocês que têm essa energia maravilhosa e... E é bom a gente demonstrar isso também. Primeiro que o podcast é essa coisa solta e livre, tá? Uma matéria a gente não pode fazer. Mas aqui a gente pode fazer. E, querendo ou não, né, Márcia? Né, Odair? Isso tudo é um registro. Esse podcast... Eu ouvi o Faustão falando todo dia. Tudo que acontece na televisão, acontece no vídeo. Ele é um registro da sua história. Então, hoje vocês têm aqui traçada um pouco da trajetória de vocês nesse episódio do podcast Mundo Pesarial. Pra sempre esse registro desse vídeo. Pra sempre. E que bom dividir com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Bem, você agora, Milka, falando sobre a importância de um departamento comercial dentro do negócio e a importância também de cuidar, né, desse comercial pra que eles tenham estratégias pra vender, né, a publicidade infiltrada nisso tudo. Enfim, fale, dê um recado pra quem tem talvez o mesmo cargo que o seu no negócio. Vamos lá. Primeiro, fazer o seu time entender aquilo, todo o potencial que a empresa tem. Toda a linha de produtos, os segmentos que atuam. E esse time, ele tem que estar bem alinhado com a empresa e acreditar no que ele tá vendendo. Acreditar. Ele acreditando que aquele produto é um produto diferenciado e ele passando essa confiança pro seu cliente, é certeza de sucesso. Então, o que que eu recomendo? Conhecer, estudar tecnicamente cada produto, conhecer o seu cliente, identificar as necessidades dele e oferecer realmente o que o cliente precisa. Não há segredo, mas tem que ter muita dedicação pra isso, né? É isso que eu recomendo. De legal. E ter um time comprometido. É isso mesmo, o time faz a diferença como a gente tem aqui, né, André? Aqui nós temos. O time maço da Global Mídia Digital. Exatamente. Amilcar, muito obrigado. Deus continue abençoando muito você, seus negócios, a família de vocês. Obrigada. Tá, Ana? Muito obrigado pela presença. Vem, tá convidado, hein? Pra voltar, né, André? E falar sobre a importância de cuidar dos dentes. E ela tem um DNA igual o do Daíra, assim, da Márcia, de empreendedorismo. E ela tem uma oratória boa, fala bem também. Ah, mas ela faz uma odontologia. Já é muito avançada, digital. Seria muito legal fazer esse trabalho assim. Você precisa divulgar isso. É, mas é mesmo. Os dentistas, né, André? Fazem muito material audiovisual. Fazem. É muito importante. Porque não é algo que o CRO também proíbe. E tem muitas coisas que a gente pode, talvez, aí depois conversar e fazer juntos, tá? Tá bom. Fica aqui a nossa abertura pra isso, tá? E obrigado você que também nos acompanhou até aqui. Você que nos ouviu pelo Amazon ou também... Amazon, né, André? Falei certo? Ou pelo Spotify. Obrigado, obrigado. Eu acho que é. O Amazon Spotify, se não me engano. O Apple Music. É isso mesmo. E é isso, gente. É isso. Obrigado por mais esse episódio. Vamos que vamos. Pra você que nos acompanhou até aqui. Obrigado mais uma vez, Márcia. O Daí, a Milcariana. Obrigada. Um abraço pra toda a turma querida. Magno, todo mundo lá da Lube Master. É isso, gente. Pra você aí que nos assistiu, Deus, saúde e prosperidade sempre. É isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Programa Mundo Empresarial, Mundo Empresarial. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify também. Você pode ouvir esse episódio. Se você aí tiver precisando fazer a divulgação, você tem uma agência que cuida das suas mídias? É ruim. A Global é Melhor, tá bom? Venha procurar a gente aqui que a gente é bem melhor. Você quer fazer vídeo? Nós somos melhores também. Então você vem falar com a gente. Tem que acreditar na gente, né, André? Isso aí. Então, muito obrigado. Até semana que vem com mais um episódio do podcast Mundo Empresarial. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.